Esse é redundante, mas você vai perceber que Carl Schmitt é um alemão pensando. Ele tem alguns cacuetes de construção de frase e de raciocínio que complicam ideias que talvez pudessem ser ditas de maneira mais simples. Mas, de respeito à vocação, às tradições, aos jogos de linguagem de lugares diferentes, não cabe a nós tentar um pouco decifrar e nos aproximarmos desse universo espiritual diferente. E, ao mesmo tempo, nós não nos aproximaríamos dele, nós não enfrentaríamos essa dificuldade se essa dificuldade não se justificasse. Ele é claramente um autor genial e é um pouco impossível falar sobre a natureza da política, com a essência da política, com a definição da política, sem passar por ele. Antes de começar a comentar o texto do Carl Schmitt, propriamente dito, eu quero comentar alguns elementos do texto que nós terminamos, o workshop. O que vocês repararem bem, a nossa leitura do workshop foi importante para o apontamento, digamos assim, da região de algumas dificuldades que o workshop não resolve. O workshop, até onde eu li a obra dele até agora, eu não li a obra dele inteira. Mas, até onde eu li a obra dele agora, ele não se dispõe a uma ontologia política, ele não se dispõe a uma definição do político ou da política, político como aquilo que diz respeito, político como aquilo que diz respeito à política, por isso o conceito do político, não da política. Mas o workshop, ele, de maneira talvez prudente, bem-fazeja, ele não se dispõe a dar uma definição, a procurar uma definição, não dá, porque ele não é um filósofo normativo, nem é um filósofo dogmático. Mas ele não se dispõe a procurar uma resposta para isso. Mas, ao mesmo tempo que ele não se dispõe, ele, ao mesmo tempo, demarca uma região. E essa é uma maneira muito interessante de fazer uma coisa não fazendo. Como eu poderia dizer isso? Eu poderia dizer que ele, ao mesmo tempo que não se dispõe a investigar o que seria a essência da política, ou a definição da política, ele, de certa maneira, quando ele se interrompe, ele diz que se interrompe, diz que região é essa a partir da qual ele se interrompeu, e diz também o que ele esperaria ver ali, ainda que essa investigação não seja o objetivo dele. Então, esse texto que nós lemos, A Política da Fé e a Política do Ceticismo, digamos que tem uma das nobrezas desse texto concerne justamente esse movimento, ele demarca uma região e parte dessa demarcação vai ser útil para nós a partir de agora. Nós vamos ler o texto do Carl Schmitt. Um outro elemento de importância desse texto que nós terminamos de ler concerne ao fato de que ao delimitar as características do governo, ele, de alguma maneira, pensa uma relação de facilitação ou de dificuldade de modos de governar ou de modos de simpatizar com o governo e de modos de pensar os modos pelos quais os governos se organizam que podem nos aproximar ou nos distanciar do conceito de política ou conceito político. Isso quer dizer que, muito embora ele pareça estar certo, não haja possibilidade de um governo cético ou um governo fideísta, um governo da fé, digamos que não haja possibilidade de uma integralidade de um governo apenas de um tipo, no que diz respeito ao Estado moderno, a governar o Estado moderno, ele parece apontar para o fato de que, muito embora haja uma disponibilidade maior, tanto no embate político quanto na sedução do discurso político, a política da fé, a política da fé parece ter uma função de opacidade especial no que diz respeito ao conceito de política. É como se, para a política da fé funcionar, para a política da fé se tornar uma política da fé nos termos em que ela julga, que são termos em que a concentração de poder é impressionante, é como se ela precisasse partir de uma certa ignorância acerca do significado da política. É como se ela precisasse não ver o conceito de política. É como se não ver o conceito de política ajudasse a política da fé a ser uma política da fé. É como se uma certa inconsciência acerca do que é a política ajudasse no processo de convencimento, no processo sedutor do discurso e no processo de concentração de poder. como o workshop bem disse, se nós entregamos a política da fé aquilo que ela deseja, a política da fé se torna uma nêmese de si própria. O que é essa nêmese de si própria? Ela se torna tão exagerada que ela passa a se consumir. Ela só passa a ser tão exagerada que ela começa a ser perceptória. Ela começa a ser tão exagerada que a transformação se torna mais destruidora do que transformadora. Percebe? Ela, digamos assim, tendo o que precisa de maneira a não ter resistência, ela começa a incendiar a si própria. Ela começa a se transformar em uma dinâmica autofágica. Então, nesse sentido, é importante uma política da fé, é até mesmo importante para uma política da fé, que ela seja lembrada acerca do conceito de política, ou pelo menos lembrada de qual é a região dentro da qual o conceito de política habita e quais são as consequências dessa 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 natureza. Uma vez que a política não é qualquer coisa, a política tem uma natureza, por assim dizer, ainda que essa natureza seja um Estado, essa natureza tem consequências. E uma política da fé, digamos assim, ignorante acerca da natureza da política, ela, ao produzir a sua nêmesis, ela ignora essa natureza e, ao ser obrigada a ver essa natureza, de certa maneira, ela contém seus efeitos, não chegando à sua nêmese e, talvez, não devorando a si própria. Então, comparativamente, a política do ceticismo ela ajuda mais a a dinâmica conceitual. A política a política do ceticismo ela ajuda mais em termos de disposição governamental a dinâmica investigativa. É como se parte dos afetos utilizados para governar fossem também os afetos utilizados para investigar. Então, nesse sentido, digamos que uma política do ceticismo ela pode ser beneficiada, ela pode ser vista como mais relevante pelo menos em 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 dois aspectos. Né? O aspecto de que é para ser capaz de perceber o governo como dividido em ânimos ideístas e céticos é preciso ser cético em certo sentido. até mesmo Hegel quando percebe dinâmicas parecidas com essa ele meio que se dispõe a um certo ceticismo para ser capaz de perceber essas dinâmicas. A percepção dessa dinâmica tem uma utilidade para a política do fideísmo porque ameniza essa política. E uma terceira utilidade da política da fé eu falei duas mas agora me ocorreu uma terceira é que um governo com características céticas ele de certa maneira beneficia um ânimo que vai ser aproveitado na atividade investigativa que em última instância é o que se torna relevante para que as nêmesis não sejam despertadas. No que diz respeito a nêmesis do ceticismo não sei se vocês lembram mas é como se a política se tornasse excessivamente instrumentalizada a percepção da política se tornasse excessivamente instrumentalizada é como se o jogo ele o jogo político ele despertasse uma uma vontade de jogo pelo jogo né uma espécie de de culto à jogabilidade né isso isso geraria um abrandamento das paixões que poderia tanto levar a uma espécie de despolitização da sociedade como poderia levar também a uma espécie de falta de ânimo no que diz respeito aos assuntos políticos né essa nêmesis do ceticismo estão diretamente ligados ao momento em que de maneira geral as pessoas desistem de vencer né desistem de serem digamos assim acesas pela paixão pela vitória política né e de usar uma linguagem de certa maneira abstrata e difusa sedutora seja capaz de vencer né então a nêmesis da política do ceticismo está ligada a isso né a um desapaixonamento político que faria com que o estado de coisas se tornasse tão desinteressante ou digamos assim é tão tão fetichista em que as pessoas não se preocupariam em vencer ou ganhar ou perder mas simplesmente se preocupariam em em jogar né entendo entendo dito isso identificando a característica uma das possibilidades de características negativas do ceticismo nós voltamos então para o para o que o workshop nos deu como legado para essa nossa leitura do Carl Schmitt ele percebe que o governo ele é um âmbito de administração pela ambiguidade né a ambiguidade é uma característica dos governos e essa ambiguidade remete é aquilo com que os governos lidam né ou aquilo com aquilo com que aquilo que os governos tentam conter na dinâmica cética ou aquilo que os governos tentam estimular na dinâmica fideísta que seriam as ambivalências né então as ambiguidades são características governamentais e as ambivalências são características da própria experiência política né nesse sentido lidar com a ambiguidade digamos assim pacifica o tipo de de violência que as paixões ambivalentes trazem consigo né porque uma paixão ambivalente nós não conseguimos distinguir o que é bom o que é ruim porque a natureza delas serem confusos e na ambiguidade o que acontece é é um processo linguístico em que nós não conseguimos decidir se é uma coisa ou outra mas os elementos estão lá nós não conseguimos decidir por confusão nós não conseguimos decidir por um certo efeito de confusão provocada mas o que é bom o que é ruim está francamente disponibilizado para que nós possamos distinguir uma coisa da outra então digamos que a ambiguidade que o governo acrescenta a experiência política consere a nos deixar confusos acerca da sua própria ação enquanto que a política traz consigo uma ação digamos assim intrinsecamente confusa no que diz respeito às paixões o governo busca digamos assim se no que diz respeito à política da fé ele busca se aproveitar dessa confusão intrínseca para obter mais poder ao mesmo tempo em que produz brumas de ambiguidade para que essa concentração de poder não seja atrapalhada por formas de resistência né e curiosamente para o workshop a ambiguidade ela é uma característica dos dois tipos de governo né não só da fé mas também do ceticismo e parece que a diferença do uso da ambiguidade entre fideístas e céticos é consideria o fato de que um cético se aproveita menos da ambiguidade uma vez que o cético deseja ter menos poder né concentrar menos poder fazer com que as instituições e a ação do governo concentrem menos poder foi bem até aqui como um resumo das tese do workshop e uma introdução ao tema do Carl Schmitt Então vamos ao Carl Schmitt Sim, sim Ah, que ótimo Questões? Não? Vamos avançar Vamos ao Carl Schmitt Digamos que o tipo de investigação que nós fazemos aqui e no Carl Schmitt é isso é bastante claro é como se fosse uma espécie de física num certo sentido uma espécie de física teórica porque nós percebemos coisas com relação a experiência política que faz com que ela digamos assim possa se tornar tão instável né a partir dessa percepção que isso pode ter uma utilização profundamente destrutiva né da mesma maneira que se conhece conhece digamos assim a essência a essência da vida né e a essência da vida pode ser manipulada a partir do momento em que isso pode ser feito é é aparece consigo é uma dinâmica de responsabilidade muito grande né então ainda que os impactos da física sejam muito maiores do ponto de vista imediato do que os impactos da investigação sobre a ontologia da política uma investigação sobre a ontologia da política também traz consigo impactos muito grandes porque ela pode digamos assim a partir das consequências das percepções que tem lidar com a política de uma forma profundamente destrutiva né ao tomar a política digamos assim nela mesma isso pode dependendo da maneira como isso reverbera nos ouvidos das pessoas isso pode ter digamos assim é efeitos de pânico ao mesmo tempo podem ter efeitos de vontade de manipulação né que talvez seja o mais comum ou talvez até mesmo um desespero defensivo né então nesse sentido a investigação que o que o que o Smith levanta ela é de alguma maneira toca em alguns pontos que nós já vimos com 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 Nelson Goodman e toca em alguns pontos que nós que não foram aprofundados mas que foram delimitados pelo workshop e que são pontos que de maneira geral são os pontos que nos vão ser necessários para obter uma definição investigativa né podemos definir a partir de uma investigação o que é o conceito de política a primeira indicação de leitura desse texto concerne a um comentário que eu já fiz no encontro passado só relembrando que é uma espécie de correção de percurso do Schmidt numa das fases centrais do livro que é digamos assim a desistência de julgar que a política poderia ter objetos específicos né é o Carl Schmitt logo a partir da primeira das primeiras versões do texto já percebe que a política não tem um objeto específico um objeto privilegiado os objetos da política também podem ser disputados por outros âmbitos da vida social e ao mesmo tempo a política pode estar em lugares em que não são tradicionais da sua presença digamos que se essa definição de político que é bastante pensada na passagem digamos assim da política do antigo regime para a política moderna se ela não funcionasse para a política contemporânea ela se teria uma definição ruim né porque nós julgamos que existe uma continuidade entre a política moderna e a política contemporânea e a característica fundamental da política contemporânea justamente é essa pulverização dos âmbitos da política né de tal maneira a ser intuitivo em alguns momentos de algumas maneiras de perceber a sociabilidade algumas pessoas dizerem que a política tudo é política né e de algumas formas de vida terem a percepção de que toda a vida é política né eu citei para vocês uma frase que eu já li no Instagram por exemplo sobre as mulheres mas isso poderia ser dito com relação a qualquer outro grupo que se percebesse minoritariamente né que é uma frase que diz que para as mulheres tudo é política né não se pode concordar com essa frase mas pode concordar que para as mulheres a politicidade ela é mais presente do que para os homens por exemplo né dependendo do lugar de vulnerabilidade que a pessoa ocupa na vida social a intensidade da politicidade aumenta então essa é uma característica que o Carl Schmitt percebe muito bem e é e é e é uma característica que ele enuncia com todos os FZRs né a política ela é muito mais uma questão de intensidade a política é uma questão de intensidade a política não é uma questão de objeto né tendo dito isso uma série de cuidados precisam ser precisam ser tomados na letra do Carl Schmitt porque o Carl Schmitt ele talvez não como intelectual não como pensador sim digamos assim em certa maneira como pensador também mas de maneira menos intensa do que como pessoa ele é uma pessoa oportunista né e e o oportunismo dele que é uma característica muito comum no âmbito intelectual né o oportunismo é uma característica muito comum em vários âmbitos da vida social inclusive na vida intelectual é o oportunismo é esse oportunismo do Carl Schmitt faz com que ele é de uma maneira diferente de outros autores é empreste uma marca biográfica para sua obra é que faz com que a sua obra seja se não ela mesmo monstruosa é faça um pouco parte da monstruosidade do próprio autor né então o Carl Schmitt ele apesar dele não ter não ter feito parte é do nacionalsocialismo né do nazismo alemão desde sempre no momento em que o nacionalsocialismo começou a tomar uma forma mais vultosa e começou a a tomar a vida parlamentar alemã é rapidamente o Carl Schmitt se aproximou dos nacionalsocialistas é se identificou como tal é fez mudanças na sua obra em função é de como poderia soar é nos debates nacionalsocialistas e ou seja ele é um autor moralmente bastante condenado né e e a sua obra ela ainda que ela não seja toda ela fruto dessa 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 imoralidade do homem é parte da sua obra é tocada por essa por essa moralidade sem nenhuma sem nenhuma sem nenhuma dúvida então eu quando eu penso no Carl Schmitt eu penso muito no Oppenheimer que é um um dos físicos responsáveis pela bomba atômica né é ao mesmo tempo em que o Carl Schmitt tem uma isso vai ao encontro da minha metáfora sobre física teórica né ao mesmo tempo que o Carl Schmitt é um 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 jurista e um 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 filósofo político genial ele é também é um um monstro né alguém que fez escolhas monstruosas na vida dele e pagou o preço por parte disso né foi ser proibido de ensinar durante um tempo momento em que os aliados produziram a desnazificação da Alemanha e a desnazificação é um processo histórico é muito cheio de 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 ambigüidade para não dizer ambivalências porque uma série de pessoas envolvidas duramente envolvidas é com com o nacionalsocialismo foram relocadas em lugares de burocracia né ou seja a administração pública alemã ela teve alguma mudança de de lugares mas ficou muito claro o fato de que não havia uma outra burocracia alemã que não a burocracia que se rendeu a Hitler né então parte da continuidade da política alemã é uma política alemã feita por digamos assim nazistas obrigados a se arrepender né e é um pouco o que acontece com Carl Schmitt também né depois ele volta ensinar e ele acaba que ele conseguiu ter um legado intelectual né ele não foi completamente apagado da história do pensamento político é no que no que me no que me concerne é eu faço essas essas esses alertas né são alertas importantes serem feitos mas a meu interesse nova do Carl Schmitt é basicamente pelo fato de que ele é genial no que diz respeito a essa investigação específica e ao mesmo tempo ele ele comete equívocos que são interessantes de serem explorados né na verdade o conceito político entra no nosso curso um pouco para que nós temos uma delimitação mais forte sobre o conceito político mas ao mesmo tempo que nós sejamos capazes de encontrar uma definição para a política a partir um pouco dos erros do Carl Schmitt né e aí é impossível dizer que esses erros derivam do oportunismo ou não né parece que não parece que derivam realmente daquilo que ele encontrou intelectualmente esse próprio texto na minha tradução na edição que eu estava usando né usando antes uma tradução uma tradução para o inglês é havia menos apontamentos de mudanças né mas nessa edição que eu estou usando o tradutor tem cuidado de apontar mudanças textuais que foram feitas em função da simpatia que essas mudanças poderiam trazer no contexto nacional socialista na Alemanha e então há digamos assim alguns momentos das versões mais antigas do texto que depois ele foi mexendo em que há até mesmo uma racialização do argumento então ou seja é tal como muito pior do que o coronavírus né vistam máscaras e luvas cirúrgicas né ao lerem ao lerem ao lerem ao lerem tá é então tendo tendo dito isso a primeira indicação justamente é essa de que ele bem percebe que a política é uma questão de intensidade não é uma questão de objetos tá nesse sentido eu vou seguir o texto é evidentemente que se houver pontos em que vocês achem que nós devemos nos demorar um pouco mais vocês me interrompem né e a gente comenta esses textos esses momentos logo no começo no prepasso que ele escreve ele diz assim e ele esse texto também é claro né eu a minha estratégia de curso com vocês eu vou apresentando aos poucos é é digamos assim é descobertos é feitos em tempos diferentes sobre o conceito de política mas o Kauschmidt não faz isso ele já ele já entrega o doce logo de de cara então ele diz assim como se pode abarcar teoricamente tudo isso se se afasta da consciência científica a realidade que há inimizade entre os homens né a amizade e a inimizade são os conceitos centrais desse texto né e é o a maneira como ele define a política né ele diz que a política ela é resultado da relação entre amigos e inimigos ou ela é o resultado do agregado entre amigos e inimigos né isso faz com isso faz com que da resposta do Kauschmidt já se possam já se possa depender algumas consequências então por exemplo a dinâmica conflituosa é uma característica central para ele né e não parece possível nós nos desviarmos disso né a política ela é conflito no certo sentido né ou seja o estado de politicidade que é um vocabulário que ele não utiliza tá diretamente ligado ao conflito né não haveria política se não houvesse conflito né mas não é todo conflito que é político é mas ele julga que a consciência dessa dessa existência da inimizade é é uma consciência digamos assim de matiz ontológico ou seja usando por exemplo o Kauschmidt para interpretar para interpretar o workshop que nós já lemos seria os governos né a política da fé e da política do ceticismo é para o Kauschmidt seria um modo de lidar com a ambivalência produzida pela relação amigo-inimigo né se eu fosse aplicar essa ontologia naquilo que o no espaço deixado livre para a investigação do Kauschmidt nesse sentido as investigações sobre ontologia política são muito são muito apetitosas né porque elas trazem consigo se não uma completa objetividade alguma objetividade então por exemplo é é a região que o que o workshop delimita ainda que ele não trate dela é é claramente a região que o Kauschmidt investiga ou seja a desistência do workshop não é com relação a região que só existe no pensamento dele é é alguma coisa que é observada por outros pensadores quando observam a experiência política e o workshop julga que não deve preencher o tipo de investigação que ele não pretende fazer ou pelo menos não pretende fazer nos textos que eu já li então seguindo um pouco mais para frente ele diz assim no dilema entre sistema e aforismo só resta uma saída tá antes de ler isso aqui também é importante a inimizade para o amigo o amigo não é o conceito problemático o problemático é o inimigo e o inimigo traz consigo a sua polissemia e parte da preocupação do texto vai ser dizer o que ele não considera inimigo tá no inglês é as traduções para o inglês do texto acabam sendo mais felizes nesse âmbito porque o inglês tem duas palavras para denominar isso que no alemão só tem uma no alemão é o gegna que é o inimigo e no inglês você pode traduzir gegna por enemy e pode traduzir o gegna por foe o sentido que o Carl Schmitt deseja não é o enemy mas o foe é o foe é de certa maneira é uma espécie de rival mas não é o rival no sentido cético tá o rival no sentido cético é alguém que é com quem você pode jogar e se divertir mesmo fazendo política né de certa maneira o cético deseja de certa maneira é eliminar o lugar da inimizade que o fideísta alimenta e promove né dificilmente vai existir um discurso fideísta que não que não alimente a paranoia com relação ao inimigo né então pensando né nas nossas lembranças brasileiras é em que a política da fé ela é sempre muito explícita é e faz com que nós padeçamos muito da política em função disso né nos falta nos falta ceticismo né mas por exemplo o comunista é um é um 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 foe que políticas da fé em momentos diferentes estimulam né os comunistas sei lá o burguês é na verdade no 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 vocabulário sul-americano os neoliberais né é os neoliberais são é uma figura é com relação a qual não existe apenas uma rivalidade que não é possível pelo menos do ponto de vista discursivo da sedução nós vamos ver que esse discurso é relativamente retórico e e até mesmo falso é é de certa maneira o lugar do 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 inimigo é um lugar exagerando né ou seja não é simplesmente um rival né não é alguém com quem eu jogo e não me importo se eu ganho ou se eu perco né como a nêmesis do cético acaba por produzir e acaba desejando mas é um rival com relação ao qual a minha existência não pode persistir sem vencê-lo esse é o ponto então é um é um conflito é uma é uma rivalidade existencial ou seja uma rivalidade que não pode ser é abrandada pela pela clareza e esclarecimento acerca do jogo né é uma espécie de desejo de vitória um desejo de poder é intrínseco e que porque é intrínseco faz com que a inimizade seja o seu próprio sentido né destruir o inimigo seja o seu próprio sentido então é o o sentido de que o Carl Schmitt quer nesse texto não é o sentido de de um de um inimigo pessoal não é aquele seu vizinho né também não é o não é uma rivalidade digamos assim localizada né como por exemplo entre flamenguistas e vascaínos são paulinos e palmeirenses não é uma coisa desse tipo ainda que todas elas a gente vai dar a palavra do Juliano ainda que todas elas é o conflito seja presente ou seja o inimigo envolve conflito mas nem todo conflito há um conflito político diga Juliano então antes de já estar aprofundado aprofundando na discussão do amigo inimigo né no debate que ele faz é recuando um pouquinho naquele conceito na demarcação que ele faz da política ele retira da daquela instância de algo político como ele desloca isso da instância decisória estatal e coloca isso mais assim no colo daquilo que dos grupos que se organizam coletivamente né em torno de uma assim de um como você citou agora há pouco o caso das mulheres ou seja uma manifestação de autoafirmação né ele tira dessa desse caráter decisório estatal e coloca na autoafirmação e ao mesmo tempo ele coloca que não é qualquer condição que esse grupo se organiza e se impõe sobre outro que eu vou caracterizar isso como político existem outros requisitos que aí vão se te dobrar no que você está falando aí sobre inimigo né ou seja eu tenho condições de enfrentar quais são os custos que eu imponho a um grupo rival que eu trato como inimigo ou seja não é qualquer se eu não tenho qualquer eficácia na minha ação contra aquele que eu considero inimigo a minha ação deixa de ser essencialmente política esse foi o entendimento que eu tive né ou seja se eu faço um simples ruído mas não imponho nenhuma derrota eu não tenho de fato aqui algo que seja essencialmente político né é é é verdade né a segunda parte que você falou a primeira parte do que você falou ela é verdadeira e falsa é sim a política ela não é adstrita ao estado né ela não é seria seria um absurdo julgar que o conceito de política se confunde com o conceito de estado mas isso não quer dizer que é os governos é não tenham capacidade de é de concentrar é dinâmicas de declaração de inimigos isso não quer dizer que os governos possam fazer isso de maneira arbitrária é o inimigo digamos que um governo declara um inimigo é alguém que pode ser declarado como um inimigo né é mas é isso não quer dizer que a declaração do inimigo seja é apenas social sabe ou seja conforme o texto vai se aprofundando vocês vão perceber que o Carl Schmitt percebe é uma relação de captura até mesmo necessária e estimulado e e desejável é de concentração no governo da capacidade de declaração de inimigos então isso não quer dizer que é o inimigo seja é um conceito ou uma dinâmica ou um fenômeno que seja absolutamente propriedade do governo né não é não é pra ele é na segunda parte então foi apenas uma pequena correção na sua análise inicial na segunda parte que você disse é eu concordo inteiramente e apenas apenas é complementaria dizendo que uma vez que as relações a relação política pro Carl Schmitt é uma relação existencial é não há possibilidade é digamos assim de eu ser inimigo de alguém que não é meu inimigo percebe então se não houver ameaça possibilidade de ameaça é apenas um lado é inimigo ou seja ambos os lados devem ser inimigos percebe se eu sou muito fraco você é muito forte eu posso até dizer que você é meu inimigo mas você vai dizer não César não é meu inimigo César nem fede nem cheira não tô nem aí pra ele não jamais será meu inimigo né ele é um cara super legal adoro e ao mesmo tempo no que diz respeito ao medo ao receio não sinto nenhum então essa dinâmica pro Carl Schmitt é muito importante é uma dinâmica que ela é digamos assim explicada de maneira mais sofisticada na fenomenologia do espírito do Hegel que é um texto muito importante pro Carl Schmitt que é o que se chama na literatura sobre o Hegel de dialética do senhor e do escravo o Carl Schmitt não está falando da dialética do senhor e do escravo mas a relação subjetiva implicada no conflito amigo e inimigo concerne a uma dialética semelhada aquela do senhor e do escravo ou seja amigo e inimigo se retroconstituem ou se autoconstituem na concepção dele ou seja de certa maneira é o inimigo que fabrica o amigo e o amigo que fabrica e o inimigo percebe? é uma relação que os hermenildos costumam chamar de intersubjetivo ou seja é uma relação na maneira como ele entende uma relação baseada na negatividade o que significa isso negatividade? significa o fato de que o amigo ele se compreende se compreende pelas características que ele não encontra no inimigo percebe? e a mesma coisa o inimigo se caracteriza pelas características que ele não encontra no amigo então são definições por negatividade não definições por positividade não se define um amigo pelo que o amigo tem mas pelo que o amigo não tem não se define um inimigo pelo que o inimigo é mas pelo que o inimigo não é isso do ponto de vista existencial do ponto de vista lógico do ponto de vista da política da fé evidentemente que o discurso o discurso prolifera e os números de adjetivos na caracterização do inimigo proliferam juntos né há um momento em que muito embora não seja necessário haver uma oponibilidade estética econômica moral a política da fé ou políticas da fé mobilizam essas outras esferas para que a inimizade possa ser melhor caracterizada então nesse sentido o Cauchamente toma muito cuidado em mostrar que não é qualquer oponibilidade mas uma oponibilidade que ele julga existencial então ele faz um esforço de redução é o agregado político amigo inimigo que que define a a política ou seja a essência da política e esse agregado não é qualquer rivalidade mas uma rivalidade específica que pode ser entendida em termos existenciais ao mesmo tempo em termos que são exclusivamente políticos ou seja a oponibilidade amigo inimigo não é não precisa ser uma oponibilidade estética nem moral nem econômico ela pode vir a ser como complemento mas não precisa ser então o inimigo não precisa ser feio né o inimigo não precisa ser esteticamente diferente o inimigo não precisa ser não precisa ser rico ou pobre né ele diz aí seguindo seguindo ainda na introdução no dilema entre sistema e aforismo só resta uma saída manter o fenômeno à vista e testar as perguntas que sempre de novo se levantam de situações tumultuosas sempre novas pelos seus critérios então muito embora o texto do Carl Schmitt ele pense segundo uma dialeticidade hegeliana e eu não vou não vou me demorar mais na dialeticidade hegeliana eu vou me vou me interromper só no que diz respeito à dialética do senhor do escravo e essa dinâmica negativa intersubjetiva muito embora essa dinâmica e essa dinâmica seja um sistema uma maneira de pensar como sistema ele julga que a investigação política ela não tem como se apresentar como um sistema ou seja não existe uma harmonia completa entre a investigação política e os resultados dessa investigação e os outros fenômenos pode existir tensão ruído entre a política e outros fenômenos o que faz com que a investigação política seja uma investigação de certa maneira tópica se vai ao fenômeno e se delimita o conceito político nele então o conceito político ele é sempre o mesmo em qualquer fenômeno mas isso não quer dizer que esses fenômenos sejam coerentes harmônicos sistemáticos entre si por isso ele diz que ele fica entre o aforismo e o sistema como forma apropriada para tratar do objeto que ele se pretende e aí ele diz assim o defeito principal falando do texto de 32 o defeito principal encontra-se objetivamente em que as diferentes espécies de inimigo inimigo convencional real ou absoluto não são separados e diferenciados com suficiente clareza e precisão ele quer dizer que é um problema de recepção do texto o significado expansivo da palavra inimigo e ele deseja um uso restritivo da palavra inimigo o conceito de inimigo deve ser restritivo e não expansivo então qualquer um pode ser inimigo mas inimigo significa uma oposição existencial para ele existir eu não posso existir para eu existir ele não pode existir então vamos lá vou entrar no texto propriamente dito ele diz assim no primeiro segundo parágrafo na última frase do segundo parágrafo ele diz assim o Estado aparece então como algo político mas o político como algo estatal manifestamente um círculo insatisfatório ou seja o Estado é político via de regra o Estado faz coisas políticas mas nem toda política está no Estado ou seja para o Estado poder ser possível é preciso que haja um tipo de estabilização política percebe esse tipo de debate é importante porque existem abordagens digamos assim mais próximas ao direito que julgam que a existência do Estado da política concernem a uma a um reconhecimento jurídico né a uma certa dinâmica burocrática e ao reconhecimento da lei né a presença da lei de uma burocracia da lei de tal maneira que a presença do Estado seria viabilizada não por uma decisão política mas por um acordo jurídico né ainda que essa definição de Estado ela possa ser digamos assim civilizacionalmente mais bem comportada e mais confortável ela não é uma definição historicamente coerente né como diz o velho Hume os Estados quase sempre guardam atrás de si uma usurpação ou um massacre né é difícil perceber um Estado que não tem de esquecer uma usurpação ou um massacre e esse efeito de estabilização político é que faz com que a possibilidade do Estado se dê é e de certa maneira a possibilidade do Estado traz consigo um conforto à juridicidade mas nem mesmo a juridicidade me parece é necessariamente nem mesmo a juridicidade me parece ela é necessariamente a distrita presença do Estado tá vocês quiserem ler um texto que vai mais nessa direção que caracteriza a juridicidade como alguma coisa que sucede a política mas antecede o Estado vocês podem ler um texto de um autor chamado H.L.A. Hart H.L.A. Hart é chamado o conceito de lei ou o conceito de direito o conceito de lei traduz melhor porque o texto chama-se The Concept of Law tá o primeiro livro que eu publiquei foi sobre esse livro e esse autor se tiverem interesse chama-se o guarda-chuva de regras então o ponto qual é o ponto aqui o ponto é para o Carl Schmitt não é o Estado que faz a política mas é a política que faz o Estado isso faz com que haja politicidade ainda onde o Estado não está como o Juliano bem lembrou o Estado ou os governos não são proprietários da oponibilidade amigo-inimigo mas delas se apropriam ou procuram se apropriar numa nota de rodapé não sei se vocês têm essa nota ele diz assim ele diz na verdade como ainda se mostrará mais frequentemente adiante se estabeleza o opositor como político e assim mesmo como não político é uma maneira típica e particularmente intensiva de fazer política então para ele um dos jogos relacionados uma das dinâmicas relacionadas a oposição amigo-inimigo está em em se colocar como não político ou para se apresentar como não político a dinâmica de amigo-inimigo é uma maneira de é uma maneira de 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 politicidade então aquele que se declara não político se declara amigo ou inimigo em outros termos então ele vê ele vê essa dinâmica por exemplo nos usos da ciência nos discursos de objetividade nos discursos apartidários ou talvez no discurso jurídico em certa medida né então aquele discurso que se diz eu não sou político porque sou científico é para ele não consegue escapar da dinâmica da politicidade apenas a repõe em outras bases exerce uma força política em outras bases gente vocês estão aí sim então tá uma travada aqui seguindo ele diz assim um dois três parágrafos para frente ao invés a equiparação estatal à medida que estado e sociedade penetram mutuamente ao contrário tornando estatais todos os assuntos que até agora eram apenas sociais tal como ocorre de modo necessário numa comunidade se apresenta da mesma forma né existe digamos assim uma uma condição de politicidade que torna possível a organização do Estado e a formação de governo um dos elementos que são importantes na obra da um dos elementos que se falou deu uma travada né deu isso tava achando que era só aqui e agora voltou normal a sua imagem ela eu vou fechar a sala e vou voltar tá fiquem aí pra ver se melhor alguma coisa pra mim só um instantinho gente tchau tchau acho que agora deve tá melhor né ou não melhorou melhorou posso continuar pode sim tá bom vou continuar então uma das características inclusive características que levaram a uma recuperação da obra do Carl Schmitt é o fato de que a obra dele tem uma dura crítica ao liberalismo né tanto no que diz respeito ao liberalismo econômico quanto no que diz respeito ao liberalismo político além de que não é surpresa pra ninguém que talvez o principal inimigo do fascismo seja o liberalismo né então nesse sentido no momento em que as sociedades ocidentais e sul-americanas né elas começaram a enfrentar mas elas ligadas ao aprofundamento às vezes racional do liberalismo econômico alguns autores se viram digamos assim vulneráveis a essa forma de pensar e buscaram aliados talvez onde não devesse buscar mas buscaram aliados até mesmo dentre pensadores fascistas que tematizaram uma série de supostas falhas do liberalismo um deles é justamente o Carl Schmitt o Carl Schmitt tem uma dura crítica ao liberalismo e tem por exemplo um livro escrito por um professor carioca que foi uma das das primeiras grandes obras sobre o Carl Schmitt a partir de uma recuperação da obra do Carl Schmitt aqui no Rio de Janeiro foi do Bernardo Ferreira professor da UERJ e o tom da pesquisa do Bernardo é justamente esse de que há uma relevância do Carl Schmitt a partir da sua crítica ao liberalismo ele diz assim Buchernhardt Buchernhardt é um historiador Buchernhardt também notou a contradição intrínseca entre democracia e Estado constitucional liberal uma das uma das fraquezas do liberalismo é justamente o fato de que o o liberalismo ele ao mesmo tempo em que ele promove a democracia ele ele percebe a democracia né ele diz assim estão ouvindo? só para eu agora eu fiquei meio ressabiado por causa da trava eu acho que não sim sim eu sim 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 o Estado deve ser então ele é Carl Schmitt citando Buchernhardt o Estado deve ser então por um lado a realização e expressão da ideia de cultura de cada partido na democracia há vários partidos por outro lado deve ser apenas o revestimento visível da vida burguesa e só ser onipotente ad hoc isso é de certa maneira antidemocrático né a ideia de que de que a vida pública ela é apenas a vida pública burguesa para ele e para o Buchernhardt e o Carl Schmitt indossa essa ideia traz consigo um elemento antidemocrático né se a democracia deveria poder existir modelos diferentes de organização política que não só a organização burguesa ela deve poder tudo aquilo que é possível mas já não mas já na nada lhe deve ser permitido nomeadamente não lhe é permitido defender a sua forma de existente contra qualquer crise e finalmente querer-se-á sobretudo voltar a participar do seu exercício do poder assim a forma do Estado tornar-se-á cada vez mais discutível e a delimitação do poder cada vez maior ou seja cada vez com mais burguesa for a democracia mais limitações ao governo e ao Estado essa democracia traz consigo e com mais limitações mais incapacitado está os governos e o Estado para defenderem a própria democracia é um digamos que é um impasse que a política brasileira por exemplo sofre então uma democracia um Estado burguês uma democracia burguesa ela envolve algumas concepções por exemplo de de fiscais limitações ao gasto ao gasto público e limitações ao gasto público de certa maneira fazem com que seja um pouco mais constrangedor para os governos serem capazes de promover dinâmicas políticas e sociais que torne a democracia digamos assim mais factível mais crível então para defender a democracia é preciso ter limitação de gastos e para defender a democracia é preciso gastar mais percebe isso faz com que haja um impasse entre democracia e Estado liberal burguês ao mesmo tempo em que é necessário para a democracia que os grupos grupos digamos assim excessivos sejam reprimidos a repressão a repressão excessivos faz com que haja uma alimentação à democracia isso é impasse então por exemplo nós no nosso caso por exemplo nós não permitimos grupos fascistas e grupos fascistas que se mostram fascistas eles precisam ser limitados mas isso faz com que uma esfera significativa da dinâmica pública seja restringida ou seja formas de disputa pelo espaço público que sejam exclusivamente burguesas as formas não burguesas por exemplo formas fascistas não são autorizadas um certo tipo de comunismo radical também não é autorizado na nossa esfera pública contemporânea até mesmo o comunismo brando já tem sido já tem sido digamos assim demonizado num certo sentido né uma forma de desfeza diga aí eu queria saber se se eu não sei se eu ouvi direito eu te ouvi travando eu acho que vocês estão me ouvindo direito agora ah então eu queria saber agora estou te ouvindo vai falar eu queria saber se por exemplo nessa concepção está certo considerar traficantes de drogas um inimigo assim ou a própria concepção de guerra contra as drogas como como possível dentro desse sistema porque lendo principalmente o início do livro às vezes eu fiquei com a impressão de que ele considera o espaço político mesmo como sendo aquela do que a reemprestada é não a possibilidade a política não é digamos que a gente vai ver isso no texto a guerra é necessária para a definição de política a possibilidade da guerra é necessária para a definição de política mas a política não existe só na guerra né a política existe também na lida do governo com suas populações né mas por exemplo a guerra guerra com as drogas elas poderiam ser elas podem ser caracterizadas como uma relação de inimizade política em termos chimitianos de maneira retórica mas ela só se torna um inimigo real político a partir do momento em que a droga representa uma um adversário aos governos né até então a a política de drogas é simplesmente uma dinâmica de segurança pública né então você pode utilizar acho que o Carl Schmitt pensaria de que se utiliza a terminologia de inimizade para coisas que de certa maneira não são inimizade da maneira como ele compreende agora eu tenderia a crer eu tenderia a crer que mesmo a concepção dele de amigo inimigo ela é passível de de presenças linítrofes né então eu acho que o tráfico de drogas por exemplo em alguns contextos ele é uma presença linítrofe porque ainda que ele ainda que ele não seja um inimigo ele se apresenta com características em que a presença dele realiza uma espécie de oponibilidade existencial a presença dos governos e a presença do que se considera os amigos né a maioria né então eu poderia ver a a inimizade como uma posição limítrofe né então um crime organizado com uma certa dinâmica limítrofe claramente se mostra como em termos de 20 anos como inimigo mas há uma outra digamos uma outra implicação chimitiana na dinâmica de drogas que poderia ser pensada é democraticamente é é então digamos que a dinâmica a dinâmica das drogas ela representa em certas em certas em certas em certas circunstâncias uma limitação à democracia né porque as pessoas acabam participando menos da política porque elas estão é sob um tipo de poder que impede essa participação mas ao mesmo tempo no que diz respeito à a constituição liberal do estado a maneira pela qual se combate o tráfico de drogas traz consigo regras né regras que são necessárias para que a verificação da lei seja seja cumprida por o Carl Schmitt haveria uma contradição entre uma coisa e outra né então se é para defender a democracia o governo precisa ser forte o governo poder ser forte ele não pode respeitar as regras quando ele persegue aqueles que diz respeito à democracia percebe o digamos digamos assim ao mesmo tempo que é uma crítica liberal também existe digamos um componente digamos um componente fascista por baixo do pano então é ao mesmo tempo ao mesmo tempo que se pode julgar que a polaridade amigo inimigo ela é constitutiva da política se pode julgar que é possível conciliar garantias e e e democracia né ele ele vê essa conciliação como impasse né se nós queremos mais democracia a lida com os inimigos não pode ser uma lida liberal né isso se dá em termos fascistas mas também poderia se dar em termos a esquerda né então por exemplo é um estado de esquerda que julga é criar mecanismos de de acesso ao espaço público a partir de 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 renda ele precisa ser capaz de enfrentar é os grandes bancos e capaz de enfrentar os capitalistas mais fortes que porque visam lucro interesse acabam é produzindo pobreza e fragilizam o governo né então para ele haveria também uma contradição a defesa do estado liberal burguês depende as garantias também das instituições financeiras e também dos grandes capitalistas ou seja os modos de produção de igualdade social não podem desrespeitar as regras do jogo então para o cauchemite seria um elemento antidemocrático do do da constituição liberal e boa parte da esquerda pensa de maneira meio schmidtiana né eu acho que é por isso que o schmidt foi recuperado por várias pessoas que pensam também em esquerda mas curiosamente é é digamos que essa essa esse desrespeito do estado liberal ele 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 tem uma versão à direita e uma versão à esquerda e tanto a versão à direita quanto a versão à esquerda são de acordo com o juízo schmidtiano só um instantinho o telefone está tocando tem algum telefone de telemarketing que fica me ligando e me chateando o tempo o dia inteiro eu acho que ele fica querendo saber quais são os meus horários não sei o que que é o que ele ali tem que ligar e limitar no próprio diga Paulo no próprio momento que o schmidt escreveu havia essa crítica tanto na Alemanha em outros países tanto a esquerda e a direita e a democracia liberal a democracia liberal estava enfraquecida nessa época em 1932 os comunistas na Alemanha atacavam a democracia burguesa e os nazistas também na Itália os comunistas também então ele viu muito bem essa fragilidade ele estava num momento histórico que ele estava apresentando era bem visível a fragilidade da democracia liberal sim é claro a fragilidade da democracia liberal do Estado constitucional liberal mas ao mesmo tempo esse discurso ele fabricou essa fragilidade é um pouco é um pouco a profecia que se autorealiza parte da fragilidade do Estado constitucional liberal é produzida pela crítica ao Estado constitucional liberal existe uma força negativa que faz com que o Estado constitucional liberal entre em crise mas a despeito dessa força que fez com que o Estado constitucional liberal entrasse em crise pelo ataque dos intelectuais de esquerda e pelo ataque dos intelectuais de direita o Carl Schmitt do ponto de vista ontológico ele julga que há uma contradição uma contradição que faz com que a crise seja inevitável qual é a contradição que gera a crise é a contradição entre democracia e constituição para democratizar a constituição fica no caminho o fato é de que as democracias as democracias constitucionais elas lidam com essa ela lida com esses empecilhos então julgam que é necessário produzir mudanças de natureza social é preciso lidar com com as populações mais vulneráveis e é preciso lidar com as forças capitalistas mais fortes e ao mesmo tempo é preciso respeitar regras não se pode produzir mudanças que sejam mudanças que lidem de maneira relativista com as regras algumas regras precisam ser respeitadas e para desrespeitar essas regras essas regras não podem ser desrespeitadas apenas em função da vontade política é preciso haver uma justificativa também do ponto de vista histórico e moral então nesse sentido é preciso é preciso é preciso digamos assim localizar a eficiência da crítica schmidtiana então parte da recuperação do schmidt se deve ao fato de que se o nosso interesse é a fragilização do estado constitucional seja direita seja esquerda ele é um um autor que essa crítica ela é feita com bastante bastante profundidade né mas isso não quer dizer que essa crítica não traga consigo falhas não sei se fez sentido a minha resposta para você Pablo então vamos lá seguindo já no item 2 o texto dividido em itens né estávamos no item 1 agora vamos para o item 2 no primeiro parágrafo do item 2 ele diz assim assumamos que no âmbito da moral as diferenciações últimas são bom e mal no estético belo e feio no econômico útil e nocivo ou por exemplo rentável e não rentável falando de outras dicotomias que não a dicotomia amigo e inimigo a questão é então se também há uma diferenciação particular certamente não semelhante nem análoga aquelas outras diferenciações mas no entanto uma diferenciação independente em relação a elas autônoma enquanto tal elucidativa sem mais elucidativa sem mais enquanto critério simples do político em que é que ela consiste e aí vai para a definição que é o ponto chave do texto a diferenciação especificamente política a qual se podem reduzir as ações dos motivos políticos é a diferenciação entre amigo e inimigo ele faz algumas algumas alterações no texto e dizem mais ou menos a mesma coisa com outras palavras mas é interessante perceber porque elas são esclarecedoras então por exemplo uma variante daí que o político tenha de ter as suas diferenciações próprias relativamente autônomas relativamente últimas as quais se pode reduzir todo agir político em sentido específico ele está querendo dizer o movimento de percepção da essência da política é um movimento de redução e essa redução faz com que se encontre características que são intrínsecas ao fenômeno político outra variante a diferenciação entre amigo e inimigo pode existir em teoria e na prática sem que ao mesmo tempo sejam aplicadas diferenciações morais estéticas econômicas ou outras ele defende que é possível ter o inimigo a despeito das diferenciações morais estéticas econômicas ou outras ou seja ele acha que o inimigo político não precisa ser moralmente mal um grupo pode ser inimigo porque é inimigo uma outra variação em cada casa ela é autônoma não no sentido de um âmbito de coisas própria e novo semelhante ao moral e por aí diante mas de maneira que ela não pode nem ser fundada em algum daquelas ou de outras corruposições nem pode ser reduzida a ela nem pode ser negada ou refutada por elas continuando no texto mesmo nas variações a diferenciação entre amigo e inimigo tem o sentido de designar o mais extremo grau de intensidade de uma ligação ou separação de uma associação ou dissociação ela pode existir em teoria e na prática sem que ao mesmo tempo tenham de ser aplicadas todas aquelas diferenciações morais estéticas econômicas ou outras ele está querendo dizer de que a definição de política ela se dá no momento em que a maior intensidade política está presente e a maior intensidade política está presente quando há contraposição entre amigo e inimigo digamos que a definição de política ela se dá no momento em que a política assume a maior temperatura e a maior temperatura da política se dá na contraposição amigo e inimigo o inimigo político que é o inimigo para ele o inimigo político não precisa ser moralmente mal não precisa ser estaticamente feio não tem de surgir como concorrente econômico e até possa talvez parecer vantajoso fazer negócios com ele ele é precisamente o outro, o estrangeiro e é suficiente para a sua essência que ele seja existencialmente num sentido particularmente intensivo esse é o ponto, particularmente intensivo algo ou outro estrangeiro de tal modo que, em caso extremo sejam possíveis conflitos com ele que não possam ser decididos nem por uma normatização geral ou seja, as dinâmicas próprias ao estado constitucional não resolvem a polaridade essa polaridade então não há possibilidade de uma solução normativa então nem por uma normatização geral que possa ser encontrada previamente nem pela sentença de um terceiro não participante e, portanto, a parte dada ou seja, ela não pode nem ser resolvida pela norma e nem pode ser resolvida por um terceiro mediador ou seja, é uma polaridade que só pode ser resolvida entre os entes dessa polaridade entre amigo e inimigo uma outra variação desse mesmo pedaço ele diz assim mas ele permanece em um outro um estranho a possibilidade de relações especificamente políticas é dada por não haverem apenas amigos semelhantes e associados mas também inimigos o inimigo é num sentido particularmente intensivo existencialmente um outro e um estranho com quem, em casos extremos são possíveis conflitos existenciais então, o inimigo é alguém que existencialmente me nega esse é o ponto eu sou alguém que existencialmente nego o meu inimigo ainda nas variações do texto ele diz assim o estrangeiro e aquele que é de outra espécie nem pode oferecer-se de modo rigorosamente crítico objetivo neutral puramente científico e no excluir o seu juízo estrangeiro sob semelhanças de simulações ele é bastante desconfiado com relação ao neutro ele acha impossível a neutralidade a subjetividade é ou apenas uma dissimulação política ou a completa ausência de relação que falha tudo o que é essencial percebe? ele julga ele julga que a objetividade é uma forma de dissimulação nas decisões políticas a simples possibilidade de um conhecimento e de uma compreensão corretos e com isso também a autorização de ter algo a dizer e de julgar repouso em elas mesmas apenas na participação existencial e no tomar partido apenas na participação genuína eu estou pensando por exemplo no discurso ambiental o discurso ambiental para Paul Schmitt é claramente um discurso que pode ter objetividade no âmbito da ciência mas quando trazido para o âmbito político se torna um discurso político então por exemplo existe uma relação de negação existencial entre interesses ambientais e interesses sei lá agropecuários de crescimento agropecuário existem até mesmo formas de compatibilização então por exemplo discurso sobre crescimento sustentável é preciso tornar a floresta rentável seria uma espécie de vontade de neutralização eu tento concordar com ele de que essa tentativa de neutralização ela traz consigo uma politicidade também clara ela apenas repõe a relação amigo-inimigo mas ela ela se mostra como tendo uma pretensão de politicidade nesses termos daí que só os próprios participantes possam constituir eles mesmos entre si o caso extremo de conflito nomeadamente só cada um deles pode ele mesmo decidir se o ser outro do estrangeiro no caso de conflito que concretamente se lhe depara significa negação do tipo próprio de existência e se por isso tem de ser repelido e combatido para salvar o tipo de vida própria adequado ao seu ser talvez o o o o esses últimos anos de política brasileira digamos assim o o ânimo da politicidade se sentiu de maneira mais explícita né e uma das dos efeitos era justamente esse parte das pessoas se sentindo ameaçadas porque o discurso político oponente representaria de certa maneira a própria negação da sua existência né não da sua existência biológica mas da sua existência com determinados valores né de certa maneira o debate o nosso debate público nunca se deu com esse grau de oponibilidade tão profunda mas nos últimos anos ele se tornou a partir do momento em que em que é o tipo de política nova apareceu né é ela trouxe consigo é um ânimo diferente né e esse ânimo seria uma espécie de vivência em ato da contradição existencial que o outro representa né então a ideia por exemplo de que a defesa de educação sexual representa uma ameaça ao estilo de vida cristão por exemplo né nunca nunca houve essa oponibilidade né nunca ninguém julgou que educação sexual pudesse representar uma ameaça a qualquer estilo de vida né mas de alguma maneira isso passou a ser defendido né é curioso né então isso é interessante isso pode ser entendido como uma espécie de expansividade do existencial ao mesmo tempo em que ele julga que o existencial para ele tem uma força redutiva redutora nós poderíamos julgar que essa força redutora ela rapidamente se torna uma força expansiva né porque ela vai reduzindo ao âmbito existencial da relação amigo-inimigo mas a existência ela é cheia de predicados e as pessoas podem encher a existência de predicados né elas podem julgar que a dinâmica a dinâmica sexual por exemplo não é meramente religiosa mas diz respeito é a própria existência do sujeito enquanto si né fazendo com que dinâmicas religiosas saiam do âmbito religioso e entrem no âmbito político né é como se não fosse possível ser si mesmo se o governo admite que as pessoas possam ser educadas de maneira mais heterodoxa no que diz respeito à sexualidade né não só no âmbito da vida religiosa não só no âmbito da vida moral mas no âmbito da própria vida né ou seja tornando algumas questões que eram questões paralelas né questões digamos assim mais distantes em questões de primeira ordem né de certa maneira pode-se dizer que um pode existir um tipo de política da fé que de maneira bastante hábil pode aumentar o âmbito da polissemia da dinâmica existencial né então a existência não é simplesmente não é simplesmente não é simplesmente existir politicamente né existir ou ser morto né não é simplesmente isso existir é existir e existir significa outras coisas além de simplesmente respirar significa um conjunto de valores e aí a inimizade se expande né são meus inimigos inclusive aqueles que não sabiam que eram meus inimigos porque minha maneira de viver implica te dou a palavra já Juliana a minha maneira de viver implica a negação deles e a maneira de viver deles significa a minha negação não simplesmente no âmbito religioso mas no âmbito do próprio da própria dinâmica familiar né que é o que as pessoas costumam se sentir é é ameaçados né diga Juliana você está dando um exemplo aí que aí eu na ao longo do texto o Schmidt ele é dá um sinal de que a gente precisa endereçar esse inimigo né preciso torná-lo fisicamente né existente ali eu preciso endereçar melhor esse inimigo ao passo que nessa nesse exemplo que você deu eu tenho uma disputa por valores né aí no caso valores conservadores cristãos que estão disputa e disputa que não necessariamente eu vou endereçar para um inimigo né então aí essa articulação entre aquilo que o Schmidt fala e esse contexto que a gente vive né de disputa em torno de valores abstratos e não na personificação de um inimigo que foi o entendimento que eu tive a partir do texto que eu preciso endereçar isso né e aí seria aí uma um ponto de divergência entre aquilo que ele escreve e o que a gente constata o equívoco meu aí interpretar dessa maneira tá sem 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 um sonho é o computador me avisou agora ele avisa quando você tá falando sem som é eu eu citei para tudo de maneira perfeita é mas digamos que há uma dificuldade né ele ele bem ele bem restringe ele diz a essência do político ela se dá a partir de uma redução é e essa redução chega ao mínimo existencial de oponibilidade amigo inimigo mas esse mínimo existencial amigo inimigo é muito embora endereçado ele não concerne apenas a existência biológica ele não concerne apenas a existência a existência digamos assim fisiológica estar vivo estar vivo ou morrer ainda que ainda que a política ela tenha digamos assim uma uma dependência nessa gravosidade né a política envolve estar vivo ou morrer a existência não quer dizer simplesmente estar vivo ou morrer então nesse momento em que o outro pode representar a negação da minha existência e o conceito de existência pode ser um pouco expansivo ou pode ser um pouco mais expansivo é fácil perceber como que ainda que os âmbitos permaneçam separados moralidade seja uma coisa política seja outra religião seja uma coisa política seja outra empréstimos percebe então de tal maneira que eu diga que em determinado contexto pelo menos eu discute pelo menos no que diz respeito aos efeitos da política da fé né são efeitos de de exasperação é efeitos de exageramento eu posso defender que é determinados tipos de conduta como conduta sexuais por exemplo elas não ameacem a minha religião não ameacem a minha moralidade mas ameacem a mim porque e aí eu vou dar uma resposta exagerada porque se essa forma de se conduzir for normalizada eu e pessoas como eu não poderão existir percebe é um uso retórico da dinâmica mas é um uso que é claramente ligado a a polissemia da palavra existencial as pessoas não querem só respirar elas não querem só ser ou comunistas ou fascistas elas não querem simplesmente ser democráticas percebe elas não elas não apenas se sentem ameaçadas de morte por aquele que tem uma ideologia política oposta elas também se sentem ameaçadas de morte quando elas se sentem tendo a dinâmica da sua existência retirada as bases da sua existência retirada então eu tenderia a dizer concordo com você que aquilo que nós vivemos ser colocado em termos de oponibilidade amigo inimigo é falso mas aquilo que nós vivemos como digamos assim um certo modo de operação pelo qual a dinâmica do inimigo do amigo inimigo ela é expandida para mim isso também isso é verdadeiro porque é possível expandir a dinâmica do inimigo a partir do fato de que o inimigo é uma contraposição existencial então o inimigo pode não ser aquele que se contrapõe a mim religiosamente mas pessoas de uma tal religião podem se opor a mim politicamente percebe e aí houve um empréstimo da religiosidade para a política então eu não digo que eu sou inimigo dele porque a religião dele é outra mas eu sou inimigo dele porque a religião dele o faz se comportar de uma tal maneira no âmbito político e aí se tornou meu inimigo político percebe essa é a dinâmica que faz com que a dinâmica a concepção de existencial para mim ainda que ela seja ela se apresente no Carl Schmitt de maneira redutora ela traga consigo também uma função expansiva ou seja ele reduz para expandir certo sentido porque por exemplo os comunistas os comunistas não há muita razão para eu crer que um comunista é meu inimigo né porque ele julga ele faz o jogo parlamentar ele tem um partido é e ele disputa eleições ele cumpre as regras né mas aí eu vou eu vou e digo não mas olha olha o que os comunistas na verdade querem e aí eu 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 pego documentos sobre o qual é a verdadeira vontade do comunista a verdadeira vontade do comunista é a produção de um massacre de oponentes e eu digo ele apenas não me massacrou porque não teve a chance percebe isso sai do âmbito digamos assim cultural é das formas ideológicas e vai rapidamente para o âmbito do embate político é de tal maneira que eu caracterizo não simplesmente como alguém que disputa eleições comigo mas alguém que se ganhar a eleição historicamente progressivamente deseja a minha extinção e a mesma coisa pode ser dita no âmbito no âmbito oposto né o comunista com relação ao fascista digamos que o único que não pode o único o único que 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 mantém é uma uma concepção de inimigo restrita restringida em todos os âmbitos é aquele que admite o Estado Constitucional porque o Estado Constitucional vai julgar que só são nossos inimigos aqueles que vão contra a Constituição mas ao mesmo tempo a concepção de contra a Constituição contra o inimigo também tem cheiro de expansividade não tem? o que é ser contra a Constituição? por exemplo no debate no debate de redemocratização se falava muito sobre isso é preciso mudar a função das Forças Armadas as Forças Armadas não defendem o país ou não defendem a ordem ou não defendem seja lá o que for o que as Forças Armadas fazem é defender a Constituição eu consigo pensar sei lá dez razões pelas quais as Forças Armadas possam julgar possam se dizer julgadoras de que a Constituição está sendo ameaçada porque interpreta a Constituição de uma certa forma e ao mesmo tempo podem julgar que se eu fizesse uma interpretação constitucional restritiva eu diria chinitianamente que só são inimigos aqueles são inimigos da Constituição quem disse a Constituição é quem interpreta a Constituição e quem interpreta a Constituição é o Supremo Tribunal Federal então só o Supremo Tribunal Federal pode dizer quem é o inimigo eu consigo perceber situações em que algum empréstimo de oponibilidade ao Supremo Tribunal Federal também é feito né de tal maneira que nem aquele que tem o monopólio da interpretação da Constituição por assim dizer a interpretação final da Constituição está a lei ou a possibilidade de ser interpretado em certas circunstâncias como inimigo por exemplo se ele for contra a vontade das pessoas durante uma eleição majoritária digamos que o candidato eleito por alguma razão é impedido e ele diz a população o Supremo Tribunal Federal está indo contra a vontade de vocês o Supremo Tribunal Federal é o inimigo porque ele significa o conflito existencial entre uma forma de vida que é a forma de vida democrática e uma outra forma de vida que é a forma de vida democrática barra reino das leis reino das regras percebe? o caustinete faz um movimento ontológico que reduz o elemento e a resposta que ele encontra é uma resposta que digamos assim ricocheteia ou coiceia para ser menos elegante expansivamente e ele continua dizendo é preciso pensá-la restritivamente pensá-la restritivamente esse é o sentido dela ontológico mas rapidamente ela se mostra expansiva não só apenas pela polissemia da palavra inimigo mas também pelas dinâmicas conflitivas da vida política César só para finalizar ele coloca um elemento que complica um pouco mais que ele retira também o caráter da empatia ou seja o inimigo não é aquele pelo qual eu não tenho não é só a questão estética mas é o cara que eu não tenho aquele que eu não tenho empatia nenhuma ele retira do âmbito privado e coloca mais no âmbito público coletivo ele faz uma afirmação nesse sentido não é isso? sim o inimigo ele ameaça a minha existência a minha existência é uma existência pública não é a minha existência eu é a minha existência digamos eu o sujeito político e eu o sujeito político faço parte de uma coletividade então o inimigo nunca é inimigo meu inimigo ele julga que para existir politicidade não oponibilidade entre mim e você nós não estamos disputando no âmbito privado nós estamos disputando no âmbito público aí sim nós somos inimigos não porque somos inimigos um do outro mas somos inimigos porque estamos em âmbitos diferentes da existência eu estou no claro você está no escuro né então podemos digamos que você é fascista ou sou comunista ou eu sou comunista ou você é fascista quer dizer eu falei você é fascista duas vezes uma vez eu é fascista uma vez eu é comunista uma vez você é fascista uma vez você é comunista é para não ficar feio com nenhum dos dois nós nos adoramos mas somos inimigos percebe constitutivamente inimigos então é como se ele dissesse que para ser inimigo é preciso estar numa relação de que ele pode me fazer perder alguma coisa e que ele também tem alguma coisa a perder né o inimigo tem alguma coisa a perder o amigo tem alguma coisa a perder e nesse sentido ele não pode ser neutro né se a posição neutra tem alguma coisa a perder essa posição neutra se torna política no certo sentido então eu consigo perceber a dinâmica ecológica claramente podendo ser feita amigo ou inimigo porque ela tem alguma coisa a perder e ela representa não interesses específicos mas interesses da humanidade né todos podemos perder a vida né isso não quer dizer que todos queiramos defender a nossa vida nesses termos né ou no caso do negacionismo aceitemos os termos da gravosidade da circunstância ambiental tal como posto pelos ambientalistas né existe também o negacionista e o negacionista também é uma força política né então seguindo aqui no texto ele diz assim a autorização de ter algo a dizer e de julgar é aqui dada apenas através da participação existencial e de tomar um partido né tomar um partido que é assumir um lado uma posição na existência só os próprios participantes podem constituir eles mesmo entre si o caso extremo de conflito então só pode só participam do só participam inventivamente do conflito aqueles que tem algo a perder no conflito nesse sentido lembra um pouco a aposta né a dinâmica do jogo com aposta a nêmese estética o jogo se torna um jogo sem apostas as pessoas não estão mais um tempo preocupadas em ganhar ou perder elas só querem jogar a dinâmica do da política da política da fé é claramente alguma coisa que tem aposta né alguém vai perder dinheiro vai perder alguma coisa nesse sentido que vai perder vai perder a própria condição existencial ou perder a vida no sentido no sentido amplo né por exemplo alguém vem e nos expulsa daqui digamos que os povos ameríndios se organizam de tal maneira que eles tomam o Rio de Janeiro e expulsam todo mundo eu não posso dizer que os povos ameríndios não são meus inimigos se eles querem me expulsar daqui percebem porque ser expulso da minha casa é perder a minha vida é perder a minha é minha existência é não poder ser quem eu sou perceberam eu sou antropólogo adoro os povos ameríndios mas não quero ser tirado da minha casa se eu não quiser ser tirado da minha casa se eu resistir eu tiver modos para resistir eu sou inimigo e eu tenho amigos percebem? entenderam a dinâmica? ou seja eu posso não ser morto mas eu posso perder tanto que eu não sou não existo mais da mesma forma então para ele a detesa da existência é a existência em certas bases então por exemplo israelenses e palestinos a partir do momento em que o palestino foi expulso de um determinado lugar ele perdeu alguma coisa ele não existe mais do mesmo jeito nesse sentido eu também acho que faz sentido em dinâmicas administrativas grupos desorganizados mas que possuem força que são desabrigados das suas ocupações a partir de uma decisão uma decisão de estado uma decisão de governo uma decisão de conveniência imobiliária por exemplo muito embora não seja um campo específico da politicidade para aquelas pessoas e se elas são capazes de resistência existe uma politicidade a existência delas está em risco existir enquanto alguém que tem um lugar que está em risco então vamos continuar nomeadamente só cada um deles pode ele mesmo decidir se o ser ou outro do estrangeiro no caso de conflito que concretamente se lhe depara significa a negação do tipo próprio de existência e por isso é repelido e combatido para salvaguardar o tipo de vida próprio adequado ao seu ser percebe? é alguém inserido no conflito que abstratamente abstratamente eu digo enquanto pertencente a uma coletividade que pode avaliar se está numa relação de oponibilidade amigo inimigo para ele a objetualidade e o último período desse parágrafo que é o finzinho do item 2 a objetualidade e a autonomia do político conforme ao ser mostra-se já nesta possibilidade de separar de outras diferenciações uma contraposição específica desse tipo como amigo inimigo e de concebê-la como algo autônomo me parece que a autonomia da polaridade amigo inimigo ela conjuga ela se conjuga com o significado expansivo da ideia de existência então enquanto o amigo inimigo é restritivo o existencial é expansivo esse é o ponto faz sentido para você dizer isso? a partir desse capítulo 2 eu queria apresentar uma crítica ao Carl Schmitt que pode acompanhar a nossa leitura agora a partir do final do texto em que outras questões vão aparecer que é digamos assim a insuficiência da polaridade amigo inimigo enquanto 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 digamos assim minimontológico para definição do conceito de político ou do político digo isso por quê porque amigo inimigo digamos assim depende de que um processo anterior seja frustrado e que se esse processo ele se dá a contento se ele se dá a contento se ele realiza o que se propõe e esse processo ele é intrínseco a própria politicidade me parece a polaridade amigo inimigo nem sequer aparece ou seja para que haja polaridade amigo inimigo é preciso um certo grau de organização um certo grau de regularidade um certo grau de habitualidade para que os grupos se formem a identidade dos grupos se formem e a possibilidade de uma identidade existencial apareça então nesse sentido me parece que ainda que o amigo inimigo ele possa ser visto como uma forma de reduzir a experiência política ao seu mínimo parece que a experiência política pode ser reduzida ainda um degrau abaixo que é o degrau de condição de viabilidade para que uma polaridade tal como amigo inimigo possa ser feita ou seja é possível encontrar um estado de politicidade ainda em âmbitos em que a polaridade amigo inimigo não é digamos assim evidente e ao mesmo tempo é possível perceber uma polaridade é possível perceber politicidade ainda em âmbitos em que os afetos amigo inimigo se dão de tal maneira ambivalentes de tal maneira ambivalentes que amigos inimigos se confundem né que amigos inimigos são de tal maneira de tal maneira embrincados embrincados que nós não somos capazes de determinar quem são os amigos quem são os inimigos quem são os inimigos quem são os amigos né e ainda assim a politicidade está em jogo né então nesse sentido me parece que a julgar que a relação amigo inimigo é o âmbito mínimo de politicidade talvez seja um pouco rápido demais um pouco acelerado demais e seja possível seja necessário demandar o que que torna possível uma polaridade como amigo inimigo no fim quem são os nossos amigos e quem são os nossos inimigos né os nossos amigos são aqueles que passaram por um processo de sofrimento é continuado e identificam entre si a parte dele né ou são aqueles que isso pensando de maneira negativa é ou são aqueles que é se movimentam de uma certa maneira com certo com certo grau de velocidade é a ponto de 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 encontrarem é digamos assim apenas entre si é o tipo de solidariedade necessária para realizar alguma coisa né é possível pensar uma politicidade ativa e e positiva né mas via de regra a politicidade ela se mostra na restrição né então me parece que a politicidade amigo inimigo ela depende é digamos assim de um processo de sofrimento frustrado que faz com que o outro seja percebido como alguém que é estrangeiro ou seja ele não passou pelas mesmas coisas que eu ele 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 não ele não ele não ele não participa da minha da minha da minha da dinâmica das minhas obrigações porque ele não enfrentou as mesmas adversidades que eu né então nesse sentido me parece que a dinâmica amigo inimigo ela é dependente de uma força restritiva e essa força restritiva que produz sofrimento produz é é produz digamos assim descontentamento essa força restritiva habitualizada que torna possível que amigo inimigo possam ser formados né ou seja me parece que é para que a polaridade amigo inimigo funcione é preciso que nós admitamos é um certo grau de ordem um certo grau de previsibilidade e essa previsibilidade ela via de regra ela só é atingida isso pode ser até mesmo uma crítica do político ela só é atingida ou pelo menos ela só é atingida de maneira mais mais eficiente a partir de algum tipo de restrição ou seja de algum tipo de sofrimento imposto de maneira relativamente horizontal de tal maneira que esse sofrimento condicione o modo pelo qual as pessoas se comportam esse é o ponto né e a partir do momento em que esse sofrimento que vincula as pessoas tal como elas se comportam ou seja permite a formação de hábitos e esses hábitos permitam uma certa regularidade é a partir desse momento desse grau de estabilização que a polaridade amigo-inimigo aparece ou seja a polaridade amigo-inimigo ela já é dependente de um certo tipo de estabilidade que foi propiciada pela política ou seja a polaridade amigo-inimigo ela manifesta um tipo de política já habitualizada esse é o ponto né isso fica diretamente claro pelo fato de que a polaridade amigo-inimigo ainda que a polaridade amigo-inimigo dependa de estabilidade justamente porque a polaridade amigo-inimigo ela precisa de ambiguidade ela precisa ela precisa saber quem é ela e saber quem é o outro né nessas dinâmicas em que ainda não há como saber quem é quem também existe politicidade porque já existe formas de de conflito a partir do qual se tenta apresentar um tipo de restrição que estabilize o estado de coisas para que daí a possibilidade do amigo e a possibilidade do inimigo comece a ser comece a ser aventado esse estado de disputa de disputa política é mais intenso do que o estado de disputa que está na relação amigo-inimigo e essa intensidade ela pode aparecer em qualquer tipo de conflito ou seja há possibilidade de politicidade nos conflitos mais variados isso não quer dizer que todo conflito seja político mas em toda conflitualidade que envolve dinâmicas coletivas a politicidade ela pode aparecer ainda que a polaridade amigo-inimigo não fique clara esse é o ponto professor só uma questão analisando aqui os pontos dessa relação amigo-inimigo me vem a questão judaica e aí entra na própria ambiguidade diante do pensamento do Smith de alguma forma o senhor acha que ele está condicionado ou ele tenta legitimar essa perseguição inicial que leva a Alemanha à guerra que a gente sabe que evidentemente não era o grande objetivo ou não ou é um erro imaginado dessa uma questão que me vem sobre isso falei um pouco sobre isso no começo e o Marcelo perguntou e saiu o que eu faço eu respondo a pergunta dele é não eu vou continuar e esperar ele entrar de novo a internet deve ter caído eu comentei um pouco isso antes mas eu vou voltar um pouco nesse assunto eu digo o seguinte esse texto ele sofreu ajustes alguns ajustes de oportunismo ou seja há momentos em que ele em que ele racializa o conflito por interesse de simpatia no que diz respeito ao nacionalsocialismo então digamos assim que a crítica de oportunismo e de monstruosidade para o Carl Schmitt não não é frívola essa crítica ela pode ser feita tem que ser feita mas dizendo isso me parece que o esforço dele de buscar uma dinâmica essencial uma dinâmica ontológica ainda que essa ontologia não seja uma ontologia do ser mas seja uma ontologia de estados me parece relativamente adequada e não parece circunscrita ao âmbito do das perseguições dos alemães ou do conflito dos alemães com os liberais ou do conflito dos alemães com os comunistas e eu digo isso porque porque essa é uma definição digamos assim adequada para uma série de impasses que o fenômeno político coloca então por exemplo o impasse de que o fenômeno político é adstrito ao Estado ultrapassa ela ultrapassa esse impasse ou seja existe uma investigação ontológica que faz com que a definição amigo-inimigo ultrapasse a mera historicidade do conflito político específico então ele percebe a polaridade amigo-inimigo ela existe a despeito do Estado pode não existir Estado e permanecerá existindo polaridade e ele parece estar certo nisso essa definição também ela é bastante adequada no que diz respeito a se compreender enquanto um Estado ou seja a política não é um ser das coisas a política é uma certa maneira de ser de certos acontecimentos ou seja a política ela é alguma coisa que se manifesta numa intensidade mais alta isso também parece também parece estar bastante bastante acertado né agora se interromper né se interromper porque o movimento ontológico que ele faz se interrompe se interromper no amigo-inimigo que é um tipo de polaridade que se não se não digamos assim perfeitamente ambígua depende de um certo grau de ambiguidade se interromper diante disso pode ser interpretado de duas maneiras ou ele ele se interrompe porque ele não conseguiu ver mais longe e essa possibilidade ela é crível ou ele se interrompe porque ele um pouco como como um físico teórico digamos assim cooptado durante uma guerra fala apenas dos efeitos destrutivos da divisão do átomo né ou seja ele pode isso nunca nós vamos saber né mas ele pode ter visto além disso perceber as condições de possibilidade da relação amigo-inimigo ou seja dar um passo no que diz respeito a ontologia política mais radical e ele pode ter se interrompido nisso porque a polaridade amigo-inimigo ela traz consigo uma eficiência complementar né essa eficiência que a restritividade tem a polaridade amigo-inimigo traz uma eficiência complementar que eficiência é essa é fácil acrescentar um estado de estabilidade complementar as coisas com uma perseguição esse é o ponto e uma política da fé uma política da fé se torna francamente bem articulada a partir do momento em que ela tem clareza acerca do inimigo e dizer que o inimigo é inevitável nós não devemos resistir a formação do inimigo pode ter sido uma 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 conclusão oportunista pode ser que sim porque quais são os meus juízos de crítica é de que nós podemos resistir a formação do inimigo porque mesmo em estados em que há ambiguidade amigo-inimigo a ambivalência fala mais alto ou seja mesmo que nós saibamos quem sou eu e quem é ele é os elementos entre mim e ele são tão parecidos que nós nos confundimos resolver olhar para os elementos ambíguos mais do que olhar para os elementos ambivalentes é uma escolha é uma escolha política mas é uma escolha e outras escolhas políticas podem ser feitas então nesse sentido assumindo assumindo como um equívoco seja ele moral seja ele epistemológico me parece que a relação amigo-inimigo ela é dependente de uma outra operação que é uma operação que também não pode ser lida não pode ser lida digamos assim sem cuidado que é a operação que traz consigo uma eficiência que é o fato de que a produção continuada de dor a transformação da dor em sofrimento produz estabilidade no estado de coisas esse é o ponto ou seja sem a continuidade do sofrimento em dinâmica coletiva nós não estabilizaremos o estado de coisas nem para produzir a eficiência da polaridade amigo-inimigo agora se eu faço a polaridade amigo-inimigo entrar no esquema okxotiano percebam que mesmo como uma nêmesis na política do ceticismo a política do ceticismo tende a investigar de tal maneira as características do amigo-inimigo que amigo-inimigo se dissolvem de tal maneira que a disputa existe a respeito do fato de sermos tão parecidos que talvez não sejamos capazes de perceber quem é amigo e quem é inimigo então qual é a nêmesis a nêmesis é se não há amigo-inimigo nós paramos de querer disputar e se nós não disputamos para vencer o tipo de investimento que a vida política necessita para ser capaz de gerar mudanças se torna insuficiente ou seja é preciso um grau de investimento passional na vida política para que alguma coisa seja atingida e parece que esse tipo de investimento ele é feito com mais facilidade se nós assumimos a ideia de que há um inimigo agora também pode ser naturalizado a dinâmica do sofrimento continuado da restrição digamos que o nome mais culturalizado para essa forma de restrição que a vida política depende e instaura é a crueldade o que a política faz? mas a política ela 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 justifica a produção de um sofrimento a partir dos efeitos positivos desse sofrimento né então isso pode ser isso pode ser racionamento de alimentos isso pode ser pagamento de impostos isso pode ser processo educacional isso pode ser formação técnica isso pode ser o que for né é mas são coisas que as pessoas ou precisam ser convencidas a fazer é ou precisam ser obrigadas a fazer né é então nesse sentido é possível também de uma maneira oportunista relativizar a eficiência que a crueldade traz no âmbito político e produzir uma política autoritária em que a crueldade não é um problema ela é simplesmente uma 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 necessidade né e aí nós temos uma política profundamente restritiva profundamente digamos assim é eficiente mas profundamente restritiva em função é dos efeitos positivos são colhidos né quais efeitos positivos efeitos positivos e o estado de coisa ordenado efeitos positivos mesmo esses que podem ser potencializados pela polaridade que a crueldade tornou possível da polaridade amigo-inimigo então se nós pensarmos em aceleração digamos nós queremos aceleração uma aceleração de estado de coisas aceleração econômica vital o que nós precisamos estabilizar no estado de coisas e se nesse estado de coisas estabilizado identificamos o inimigo o investimento é ainda mais eficiente me parece que o investimento no inimigo não é mais intenso do que o investimento na restritividade mas ele ele depende e ele é tão eficiente quanto no âmbito coletivo ele é tão eficiente quanto e digamos que esse 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 digamos assim essa essa descida de degrau ontológica ela também é útil por uma seguinte razão que nós conseguimos perceber a politicidade mesmo em âmbitos em que a polaridade amigo-inimigo não está definida ela está por se definir então até mesmo uma conversa de família em que sei lá o filho e o pai estão divergindo eles não estão falando apenas entre eles estão falando entre os grupos que representam e ainda que a polaridade não esteja estratificada existe ali uma disputa de politicidade ou seja você vai ficar do meu lado e do lado do que eu represento ou você vai ficar do seu lado e do lado dos seus amigos que representam alguma coisa que é a minha antítese né por exemplo se você for um agropecuarista ou ou sua família trabalha com maneireiros de alguma coisa do gênero o que não é difícil né no âmbito contemporâneo é vamos ficou bem essa essa querem fazer questões sobre isso é no que diz respeito a isso o lugar da neutralidade ele ele eu acho que ele precisa ser repensado né é claro que o o o o tem horror na neutralidade por que ele tem horror na neutralidade porque a neutralidade é é é a politicidade que não mostra a politicidade que não diz o seu nome né seria a politicidade que não se quer política né nesse sentido é eu tento concordar com ele é difícil que é a neutralidade que que não diz seu nome não seja política em uma certa esfera mas ao mesmo tempo é me parece que os governos eles possuem capacidade de neutralização até mesmo grupos sociais tem capacidade de neutralização de demandas é sem com isso transformar a dinâmica neutralizada numa dinâmica política nova né é claro que o tiro pode ser pela culatra né você tenta neutralizar um grupo e justamente pela por essa por esse investimento de neutralização o grupo se afirma se afirma negativamente em identidade e aí se torna passível de disputar a inimizade né mas ao mesmo tempo me parece que governos grupos sociais conseguem ter alguma eficiência nesse gesto de neutralização de dinâmicas que parecem digamos assim perigosas antes que elas amadureçam né então por exemplo o Brasil tem uma tem alguma eficiência nisso né por exemplo nós neutralizamos grupos até o momento nós neutralizávamos grupos de extrema direita com alguma eficiência e ainda neutralizamos digamos que ideologias conhecidas né ideologias conhecidas nós temos uma força de neutralização que é relativamente eficiente então começa-se editar livros fecha-se editora começa-se perceber um ato um ato de ódio se se pune as pessoas né desatrela a possibilidade se percebe isso do âmbito educacional se impede os efeitos né então nós diferentemente dos europeus diferentemente dos americanos do norte nós não temos grupos de de ódio racial constituído a ponto de nós podermos dizer que eles são nossos inimigos né eu tenderia dizer isso mesmo mesmo eventos assim que são eventos menos frequentes como por exemplo neo neofascistas ou neonazistas de Niterói um evento de um evento sistemático de perseguição a o que eles consideram etnias menores né os governos tiveram capacidade de restrição e de uma certa pulverização dessas dinâmicas ou seja em termos chimitianos essa neutralização ela necessariamente instituiria um âmbito de inimizade eu não acho que essa neutralização ela necessariamente institui um âmbito de inimizade eu acho que que é digamos assim a a restrição de grupos de serem capazes de produzir efeitos restritivos é tem em alguns momentos uma função estratégica necessária no que diz respeito à esfera pública né é alguma coisa por exemplo que não foi feita no que diz respeito a acho que nem tanto no que diz respeito ao exemplo do Klein que é o exemplo do do narcotráfico né porque o narcotráfico ele 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 tem características muito específicas né e muito embora ele tenha politicidade seria seria ele não chega a ser um inimigo mas ele tem politicidade né seria ridículo negar politicidade de um movimento como esse em termos chimichianos não teria mas evidentemente que tem ele organiza um estado de coisas produz sofrimento continuado e produz regularidade em cima de um estado de coisas né a ponto até mesmo de tornar possível relação amigo inimigo diferente dependendo do contexto de tal maneira em alguns momentos o estado ser inimigo né o governo ser inimigo né então nesse sentido eu vejo principalmente a ação de por exemplo de grupos civis organizados grupos civis armados né que no contexto americano é visto com bons olhos a formação de milícias né no nosso contexto é alguma coisa que demanda neutralização porque se não for neutralizado traz consigo uma tal disputa pela esfera pública que se torna passível a ser identificado como ou um amigo ou um inimigo né ou alguma coisa que é convergente aos governos ou alguma coisa que é significa a negação da existência de um governo né professor então se tornar um inimigo é se tornar uma ameaça efetiva é se tornar um inimigo é se tornar uma ameaça sim se tornar um inimigo é se tornar uma ameaça mas que tipo de ameaça ameaça a uma existência esse é o ponto a uma maneira de existir é esse é o ponto tá beleza acho que entendi porque porque sim isso aí me veio na perdão o João vou falar rapidinho aqui é o porque eu fiquei pensando muito nesse na questão por exemplo do cidadão de bem e cidadão de mal né como as práticas desse suposto cidadão de mal colocam em risco uma suposta forma de se viver de valores do cidadão de bem e como que isso se torna um clima de guerra velada né de certa forma né sim existe um clima de guerra velada e ao mesmo tempo isso oferece uma espécie de facilitação na atividade expansiva dos governos né se um governo explora não a ambivalência das posições amigo e inimigo mas explora a ambiguidade entre elas ele passa a se mover mais facilmente né porque se o inimigo é uma coisa que nega nossa existência e nega é preciso reprimi-lo né o inimigo não pode permitir que o inimigo permaneça existindo né qual é o esforço epistemológico por exemplo social é mostrar que não há polaridade isso é uma continuidade entre amigos e inimigos né existe conflito existe interesses diferentes mas existe negação da existência muito embora exista politicidade então eu tenderia eu tenderia a dizer que enquanto a crueldade né o sofrimento traz consigo uma dinâmica em que nós passamos a ter aquilo que perder né a polarização amigo e inimigo ela nos faz interpretar isso que nós podemos perder como alguma coisa como aquilo que nós não queremos perder percebe e não é simplesmente não querer perder é não querer perder para eles né esse é o ponto e e me parece que uma das condições da polaridade amigo e inimigo que é uma condição com politicidade é ter o que perder e não querer perder mas não necessariamente não querer perder para eles percebe esse para eles traz consigo uma estabilização que parece ser uma clara é digamos assim um claro lugar de conforto governamental esse é o ponto então me parece que a ontologia chemitiana mais uma vez é indo na direção da pergunta do Marcelo a polarização chemitiana ela ao mesmo tempo em que ela é ontológica ela também é oportunista porque ela abre uma oportunidade de ação fácil para governos na esfera fideísta esse é o ponto e muito embora a polaridade amigo e inimigo ela seja existente é possível mesmo na ação de governo é digamos assim procurar a sua inexistência relativizar o conflito existencial evidentemente que há situações em que o conflito existencial não é relativizável mas há outras em que é e sendo relativizável ou não sendo relativizável ele sempre tem como pressuposto o fato de que nós temos uma identidade formada a partir das restrições que se aplicam em nós se não de maneira completamente horizontal proximamente horizontal nós olhamos uns para os outros e percebemos investidos no mesmo tipo de de sofrimento ou seja nós nós já passamos por alguma coisa não queremos passar de novo e não queremos perder isso que conquistamos quando passamos né esse é o ponto João você queria perguntar e o Eando não deixou não é só falar uma coisa ali sobre o que ele perguntou mas eu acho que já passou aqui a oportunidade depois eu não mas faz a oportunidade na verdade a gente estava usando o exemplo do tráfico na relação de amigo e inimigo e aí da forma que eu vejo o tráfico ele não oferece um risco ontológico do Estado então ele não não pode ser colocado dessa forma mesmo que diversos setores políticos da sociedade utilizam o discurso de amigo e inimigo para com o tráfico para militarizar o conflito e colher dali o capital político que vem dessa dessa luta meio fantasiosa contra um inimigo né que é mais um discurso retórico agora a milícia ela é um inimigo ontológico do Estado né se você permite é que a milícia se espalhe você acaba com o Estado então assim na verdade a milícia ela do ponto de vista do Estado é de fato um inimigo ontológico poderia colocar dessa forma era mais mais isso mesmo trazer um exemplo porque eu tenho muita dificuldade de ler o Schmidt e não ficar pensando também que esse esse tipo de colocação dele de amigo e inimigo é uma ferramenta muito útil para uma política belicosa para um grupo político belicoso então não eu simplesmente a minha cabeça na medida em que eu leio o Schmidt fica sempre girando em torno disso então acho eu tenho uma dificuldade de aplicar isso fora dessa dessa reflexão apenas um recurso retórico é né que que é que é útil né então eu estava só tentando achar algum ponto eu acho que a sua a sua a sua interpretação ela é perfeita é é eu não sei se nós já temos elementos talvez nós tenhamos elementos de ânimo mas não sei se nós tenhamos elementos de fato a ponto de podemos julgar que existe uma uma oponibilidade existencial entre governos ou sociedade e milícias não sei mas comparando-as com o tráfico eu concordo que elas são muito mais próximas do que o tráfico justamente porque o tráfico ainda que elas tenham digamos assim uma politicidade alta é uma politicidade em que as as disputas são menos pretenciosas né é e nesse sentido são disputas que que ameaçam menos né elas eu acho que como por ser uma atividade comercial se você regulariza aquilo ela não tem ela não ela o confronto né é armado essas coisas eles acabam e ao mesmo tempo tem um lado tem um lado tem um lado de uma politicidade convergente convergente com relação a cidade e as pessoas e tudo mais porque as comunidades digamos assim as comunidades são mais próximas na zona norte e na zona sul elas fazem parte da vida cultural da vida citadina elas com certeza seriam expulsas se a imobiliária se a população imobiliária pudesse acontecer nessas regiões e parte do que impede a população imobiliária é o capitalismo nessas regiões é o fato de que são regiões instáveis né ou seja uma instabilidade que produz estabilidade que existe um certo modo de vida que é preservado e esse modo de vida ele parece ser muito mais ainda que seja um modo de vida perigoso né no certo sentido que traga estragos e danos ele é um modo de vida muito mais convergente com a existência que se tem aqui do que divergente né percebe o sei lá pensando o tráfico de drogas e o jogo do bicho ele é muito mais convergente com a nossa vida do que divergente né ou seja eles são muito mais ainda que eles possam estar produzir conflitos e produzir destruição existe um compartilhamento de um sofrimento assemelhado né e esse sofrimento assemelhado nos coloca numa posição de ambivalência muito maior né são muito mais amigos que que produzem destruição do que propriamente inimigos que atentam contra a nossa existência né então nesse sentido eu tento concordar com você agora é o outro âmbito é um pouco o que eu disse para o Marcelo eu não sei eu a ontologia política por assim dizer ela é um campo físico de analogia física né ela ela as perguntas dela são perguntas de viabilidade da vida e as respostas são são respostas que incidem sobre a vida né e essas respostas podem ser utilizadas de maneira digamos assim é mais destrutiva ou menos destrutiva né nesse sentido lendo assim eu não sei exatamente é não sou capaz de perceber se se o cauchamento se interrompe por oportunismo ou se ele se interrompe por por cegueira porque é comum né nós não conseguimos ir além de um ponto a gente já chegou num ponto se convence dele para é mas nesse sentido é muito embora ele tenha descoberto alguma coisa cujo uso retórico é muito simples né é uma espécie de bomba atômica né é muito fácil resolver um conflito com uma bomba atômica né você joga uma bomba atômica que destrói o conflito é mais ou menos o que ele está dizendo é muito fácil estabilizar uma vida política é só você saber quem é seu inimigo e ao mesmo tempo é como se dissesse se você não tem um inimigo arrume um né isso também faz muito sentido é encontre alguém que ameace sua existência se você quer se você tem um governo né é então nesse sentido é a sua a sua crítica a facilidade retórica da 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 do agrupamento amigo inimigo faz todo sentido mas o o movimento epistemológico que o schmidt faz para chegar a essa resposta faz com que ele encontre outros predicados do estado político é que fazem muito sentido para mim estão muito próximos é de descrever bem o fenômeno político e e ao mesmo tempo não podem ser não podem ser não podem ser não podem ser ignorados o primeiro evidentemente é o fato de que é homologia política e estado ela não faz sentido se ela já fez sentido em algum momento do antigo regime é só você olhar um pouquinho mais que você vai perceber que não faz sentido ou seja a descoberta de que a sociabilidade traz politicidade é uma descoberta schmidtiana não é uma descoberta sociológica não é uma descoberta de que a sociabilidade tem uma potencialidade política não ele está olhando para o político e dizendo a politicidade está espraiada na sociabilidade e essa já é uma descoberta importantíssima a segunda descoberta é saber que a politicidade não é uma coleção de objetos mas é um tipo de intensidade isso também é uma descoberta importantíssima além da intensidade é é saber que decorre da intensidade o fato de que a política diferentemente de outros fenômenos ela é um fenômeno é um fenômeno temporal ela é um ela é um ela é um ela é um estado dos fenômenos ela não é bem um fenômeno ela é alguma coisa que os fenômenos se tornam esse é o ponto né essa também é uma indicação que se depreende dele né ele não diz com todos os FCRs mas se depreende dele a partir desse momento ele ele quer parar e aonde ele para ele poderia continuar ter restrição ele poderia ter a crueldade mas ele não vai por que ele resolve parar isso pode ser uma pergunta ele resolve parar porque a polaridade amigo inimigo ela tem uma eficiência retórica é é que é digamos assim é muito sedutora é e quase impossível de ser de ser deixada custo-eficiência no âmbito não antológico mas no âmbito prático é quase impossível de ser ignorada então por que que eu vou falar de por que que eu vou falar de de origem da vida origem da politicidade se eu posso se eu posso falar em estabilização crescente do conflito político né seria uma maneira seria uma maneira te dou a palavra já é uma maneira de uma maneira meio digamos assim é mal-humorada de ler o schmidt né e ele autoriza muito que se o leia né de maneira mal-humorada afinal de contas o cara foi nazista né se a gente não pode ler mal-humoradamente o nazista você vai ler mal-humoradamente quem né você leu o Carl Schmitt mal-humoradamente acho que ele pode servir de 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 alvo da que nem o Oppenheimer né pode servir de alvo das nossas nosso mal-humor né mas chega João é porque na verdade eu já já tinha lido schmidt na graduação no debate sobre soberania que depois é aproveitado pela gambo e um monte de gente e quando ele define né que o soberano é quem consegue instaurar o estado de exceção e limpar o campo político e de novo é pra mim a mesma coisa assim eu acho que é perverso mas extremamente útil politicamente né tem tem uma simplicidade muito útil então é uma definição que é exatamente como você falou eu já li o schmidt bem mal-humorado é porque não tem como né você ele assim mas de novo tem alguma coisa genial ele conseguir reduzir as coisas dessa forma né tá desnudando um processo de forma né muito inovadora mesmo e eu acho que ele vai quando eu acho que ele não para no inimigo inimigo no amigo inimigo quando ele diz por exemplo que você pode que o soberano é quem instaurar o estado de exceção ele tá indo até as últimas consequências na relação amigo inimigo né já deixa entender isso pelo menos da forma que eu vejo que é uma forma ainda bem fragmentada né uma leitura bem fragmentada do autor mas é isso mesmo só adiantando esse ponto também eu acho que você você tem razão de que a uma maneira de ler é perceber que a fotografia ontológica da política que ele oferece ela é de tal maneira eficiente que ele deveria pelo menos desconfiar dela ser verdadeira né pode ser mas eu acho que acompanhar o Schmidt até o estado de exceção é ir muito longe você não pode acompanhar o Schmidt até o estado de exceção até porque o estado de exceção ele ele já não é mais ao que diz respeito a a fundação do fenômeno político já concerne a necessidade de de um tipo específico de estabilidade nem a estabilidade do corpo não é a previsibilidade do corpo né então ele vai muito além dos efeitos das regras percebe de tal maneira até mesmo a autorizar a leitura do Agamben na afirmação de que a partir do estado de exceção tudo é exceção né e e a natureza da politicidade concerne ao fato de que é ou o estado de exceção ele é digamos assim é um dos uma das maneiras pelas quais se lida com as regras é né ou a politicidade é impossível porque para a politicidade fazer sentido é preciso que se produza regularidade eficiente ou seja as pessoas precisam para que elas para que o fenômeno político aconteça elas precisam olhar para fenômenos que elas reconhecem e e uma vez que não se consegue voltar para fenômenos por outras vias que não pelo efeito da restrição utiliza-se eu acho que até é possível né mas parece que não é né voltar para fenômenos que não a partir da restrição utiliza-se a restrição como como um operador de politicidade mínima né então nesse sentido e ir constantemente até a soberania até a exceção é ir muito longe e aí realmente é é é extrair digamos assim resultados retóricos uma identificação ontológica parcialmente verdadeira que são muito intensos né é retórica demais é política da fé demais sem sem explorar o cacófono que está no fé demais é é é é é muita fé né ou seja é preciso é preciso um um uma 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 força encantatória da concentração do poder e dos efeitos práticos da concentração de poder que são autofágicos com a concentração de poder o próprio Okshot é faz muito bem esse diagnóstico da Nemesis né concentração de poder nenhuma dura e as populações pagam preço do fato que elas acreditaram no 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 poder né aí você pode me dizer ah é um dos efeitos da identificação da polaridade amigo inimigo é que ela é quase uma pela concentração de poder você pode me dizer isso tá e eu acho que é um uma interpretação possível é mas ao mesmo tempo não é uma interpretação necessária eu posso pensar polaridade amigo inimigo e pensar em disputa pelo poder e manutenção da disputa pelo poder né mas eu concordo com você é se eu me interrompo diante da polaridade amigo inimigo e da sedução que ela exerce é e o e o e o meu esforço ontológico ele ele se interrompe é rapidamente nós vamos para uma política da fé e a concentração do poder começa a aparecer né então digamos que o efeito retórico que a descoberta do schmidt realizou sobre ele fez com que ele abandonasse qualquer tipo de ceticismo né deixa eu vou avançar só um pouquinho na leitura e e termino nosso encontro né ele diz assim os conceitos item 3 tá parágrafo os conceitos amigo inimigo são para tomar no seu sentido concreto existencial percebe ele usa concreto existencial como sinônimo né mas existencial não é a palavra mais concreta desse mundo convenhamos né é um pouco a minha resposta ao Juliano né que ele faz um esforço de redução de concretude mas na definição da concretude possui um um componente expansivo e não como metáforas ou símbolos é claro que o inimigo não pode ser uma metáfora porque aí a função ontológica do inimigo é ela foi jogada fora é os símbolos não misturados e levados através de representações econômicas morais e outros muito menos psicologicamente no sentido privado individualista como expressão de sentimentos e tendências privadas isso é um passo também importante né que é um passo digamos assim antiliberal que acaba favorecendo uma perspectiva ontológica que é qual é a característica o político a política ela não é identificável do ponto de vista individual esse é o ponto é preciso uma percepção coletiva para enxergar o tipo de estado que a política que a política concerne eles não são contraposições normativas e puramente espiritual isso também é interessante ele ele e ao mesmo tempo que ele é hegeliano do amigo inimigo ele tem a preocupação de dizer que não é uma contraposição normativa isso tem implicações né no domínio do econômico não há aliás qualquer inimigo não há inimigos econômicos para ele mas isso não quer dizer que você não possa tratar os capitalistas isso não quer dizer que os capitalistas não possam ter uma função de inimigos percebe essa é a delicadeza da coisa eles não são inimigos porque eles são capitalistas eles são inimigos porque o tipo de presença que eles exercem possui é uma negação da minha existência se vocês quiserem dentro de uma certa imagem do antissemitismo ler isso é claro que vocês vão perceber uma uma interpretação super é antissemita da coisa por exemplo se você faz uma imagem antissemita de que os judeus são os donos da economia e economia pode ser gerada pode ser gerada de muitas formas mas se for da natureza do povo gerir a economia de uma forma deletéria e isso faz parte do delírio antissemita primeiro de que os judeus estão na economia e de que é da natureza do judeu gerir a economia de uma forma deletéria nesse sentido do judeu não é o inimigo porque ele está envolvido na economia ele é o inimigo porque ele é quem ele é percebe essa é uma interpretação que eu no ano 2020 consigo fazer imagina como não fazia essa interpretação antissemitas durante a década de 30 década de 40 década de 50 já tinha acabado a guerra mas lá estavam os antissemitos julgando que estavam certos não se trata aqui de ficções e de normatividade o amigo não é uma utopia mas da realidade conforme ao ser e da possibilidade real dessa diferenciação é possível partilhar ou não aquelas esperanças e aqueles esforços educativos mas não se pode negar racionalmente que os povos se agrupam segundo a contraposição entre amigo e inimigo que esta contraposição ainda hoje é real e instalada como uma possibilidade real para qualquer povo politicamente existente ele faz ele faz vários comentários assim de que pode ser deletério e enxergar que são as circas do João pode ser deletério e enxergar a política tal como ela é porque se pode fazer usos deletérios da contraposição amigo e inimigo mas isso não quer dizer que a contraposição amigo e inimigo não seja digamos assim fundamental ao conflito político o inimigo é apenas uma totalidade de homens pelo menos eventualmente combatente isso é combatente segundo uma possibilidade real a qual se contrapõe a uma totalidade semelhante o inimigo é apenas o inimigo público pois tudo aquilo que tem relação com uma tal totalidade de homens em particular com todo um povo se torna por isso público o inimigo é hostes não inimicos em sentido mais amplo é polemós não extros não é preciso odiar pessoalmente o inimigo em sentido político e só na esfera do privado faz sentido amar o seu inimigo isso é o seu opositor sobretudo ela não quer dizer que se deve amar os inimigos do seu povo e apoiá-lo contra o seu próprio povo a contraposição eu estou querendo dizer não estou querendo dizer que um povo não possa ter um inimigo mas para um povo ter um inimigo ele precisa ele precisa de estabilidade para se enxergar enquanto alguma coisa que pode ter um inimigo esse é o ponto e quando ele consegue ter estabilidade é o que a crueldade produz para ser capaz de perceber alguma coisa como inimiga muito provavelmente a inimizade se deve a uma investigação insuficiente do outro porque se a investigação permanece as características compartilhadas entre amigos e inimigos são mais ambivalentes e aí com certeza embebidas em política do que ambíguas ou seja que permitem a dualidade amigo e inimigo ou seja mesmo na relação mesmo quando se estabiliza a relação amigo e inimigo a ambivalência é maior do que a ambigüidade esse é o ponto ou seja a dinâmica ela é muito mais dependente da estabilização do que da dualidade a dualidade é um efeito de superfície esse é o ponto a contraposição política é a contraposição mais intensiva e extrema esse é um ponto importante eu não sei se a contraposição se a questão é a contraposição mas a política ela é o momento mais intensivo e extremo isso inegavelmente por que nós toleramos a crueldade nós toleramos a crueldade e julgamos que sem ela a nossa existência está em perigo é contra quem contra ninguém contra nós mesmos esse é o ponto se não formos capazes de estabilizar as nossas ações em hábitos nós nem sequer chegaremos a ter um inimigo esse é o ponto então ela é realmente a crueldade ela é alguma coisa que coloca ela é aceita ela é admitida porque ela é alguma coisa que coloca a nossa existência em questão nesse sentido parece que está certo também mas não é a contraposição amigo inimigo em primeiro âmbito que põe a nossa existência em questão o que põe a nossa existência em questão é a ausência de habitualidade a contraposição política é a contraposição mais intensiva e extrema isso já foi no interior do estado enquanto unidade política organizada a qual como um todo toma para si a decisão amigo inimigo esse é o ponto de novo para o Juliano o estado melhor dizendo os governos podem se apropriar da polaridade amigo inimigo e além disso junto das decisões políticas primárias e ao abrigo da decisão tomada dança numerosos conceitos secundários do político finalmente desenvolve-se espécies ainda mais enfraquecidas de política isso é interessante também ele também percebe isso de que o estado de politicidade ele vai se abrandando de tal maneira nós usarmos a palavra política a politicidade a eventos que são muito brandos e dificilmente seriam política deixa eu dizer nesse sentido ele não faz muito investigação da linguagem prática mas nesse sentido a linguagem prática é muito sábia no que a gente respeita a politicidade então quando a gente diz que eu vou fazer deixa eu ver política talvez eu feche alguns de vocês falando isso que seja por exemplo política futebolística política futebolística é é política talvez no Rio de Janeiro seja muito política porque se mistura com um monte de coisa estranha mas digamos que seja apenas política futebolística é bem pouco política percebe quando se fala eu Deus me livre eu jamais entraria na política não é de política futebolística que você está falando ou de política de bairro por exemplo é política social por exemplo política social nós ouvimos a palavra política social como tendo um grau de gravosidade muito menor do que quando nós falamos ah essa é uma decisão política digamos que a intensidade da politicidade quando um governo dá é menor do que quando o governo tira percebe e políticas sociais sempre ficam nesse âmbito meio suspenso de alguma coisa que pode ser tirada porque não foi dado isso é alguma coisa que os governos manipulam eles fazem uma política social e quando ela começa a se tornar habitualizada eles tiram e a pessoa reclama porque você tirou a gente tirou mas vocês não tinham direito intrínseco a gente tirou uma coisa que nós não demos por exemplo os atletas militares lembram dessa história dos atletas militares eles tinham um contrato específico evidentemente que eles sofreram o término do vínculo com os militares como restrição mas os militares sabiamente disseram não é restrição que nós nunca te demos você só você só se permitiu criar uma existência porque você quis é meio malvado nisso nesse sentido também é bastante cruel mas percebe o elemento ele é duplamente restritivo na origem eu não vou te dar você vai viver como se eu tivesse dado e depois eu vou tirar e você vai sofrer como se fosse seu percebe é uma política profundamente restritiva do ponto de vista do ponto de vista ontológico o grau de politicidade dela é altíssimo e eu vou obter frutos efetivos práticos de opinião pública e tudo mais tal como se eu tivesse dado alguma coisa quando na verdade eu nunca dei é a bolsa da pós-graduação vocês podem eu acho que menos né mas digamos vocês são menos persuadidos né e vocês não estão em uma instituição militar né que a sua personalidade é moldada de uma maneira tão profunda né espero eu que não nossa falei só de não podia perder a oportunidade não mas eu concordo com você que é um pouco é um pouco é um pouco não sei se o término da bolsa no final mas um pouco a suspensão da bolsa no meio do contrato por exemplo isso tem um grau de politicidade imenso né e aí nesse caso vocês se tornam vocês entram no exemplo do militar porque é muitas dessas modalidades que os militares deram bolsa são modalidades que talvez a pessoa não permanecesse nela sem a bolsa né você como um estudante de pós-graduação você vai ser formado como estudante de pós-graduação e quando termina a bolsa supostamente você tem toda a sua vida pela frente quando você vai se tornar realmente um pesquisador né agora se antes de você ser um pesquisador se tira a bolsa é como se dissesse olha você achou que tinha você nunca teve né uma espécie de 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 crueldade em dobro né até porque é é julgando que os recursos são escassos né toda ação de fomento de alguma coisa é uma ação restritiva em alguma outra ponta então ele está divisando o seu sofrimento e o sofrimento daqueles que não foi não pode ser apaziguado porque acreditou-se que você pudesse estar num momento de formação né é como se se pisasse nas expectativas de todas as pessoas que julgam que a educação tem um lugar e por mais que as pessoas sejam se diga pra ela se mostre pra elas que elas não devem crer nisso se diz muito pra elas que elas tem que crer nisso né é um claro é a educação é um claro double bind né muitas coisas te dizem não crê na educação mas muitas pessoas te dizem crê na educação então ela é claramente um âmbito de de obivalência profunda né ela tem um grau de politicidade muito alto então ele diz que política também tem um sentido parasitário nas quais do originário agrupamento amigo inimigo já só restou em qualquer momento antagonístico que se expressa em táticas e práticas de toda espécie em concorrências e intrigas e que designa como política os mais estranhos negócios e manipulações mas que a essência das relações políticas seja contida na referência a um caráter concreto de contraposição eu diria que a referência do caráter concreto de restrição é o que se expressa no uso comum da linguagem o mesmo quando a consciência do caso de emergência se perdeu completamente eu não vou terminar o 3 hoje não tá eu vou parar no parágrafo que começa com pois o conceito de inimigo faz parte a eventualidade de um combate que é um dois parágrafos depois do que a gente do que eu acabei de ler tá beleza então tá bom deixa eu perguntar uma coisa pra você todos vocês beijos 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 Obrigado.